Então, porque você tocou num ponto que a gente poderia falar, eu já ia começar a falar, entendeu? Quando você começou a falar do Persolar, aí eu pensei, eu falei, tá, tá gravando, senão eu já começo. Você jogou, Black, o Persolar? Não, não, não joguei não, pior que eu não joguei não, mas eu acompanhei o desenvolvimento, né, a galera lá da Watermelon, aí a gente ficou na época sabendo que tinha brasileiro no meio, aí a gente ficou interessado, é bacana. Eu não vi muita coisa dele, eu só sei que ele é bem bonito, que o cartucho é mó grande. É grandão, Punks? Daquele jeito, senhor. Deixa eu deitar mais um pouquinho, que eu vou ficar bem relaxado aqui com vocês, aqui, ó. Boa, né, isso? Muito relax, aqui. Amor a dois. A quatro. Esqueci de te esquecer. Esqueci de te esquecer. Comprei uma case também pro meu Switch, que eu acho que não sei se dá pra ver. Mas é uma case rígida, sabe? Ficou parecendo Game Gear. Ficou maior, ficou mais pesado. Aqui é a traseira, tá vendo? Ficou maior, ficou mais pesado. Entendeu? Mas ele segura tudo junto. Segura tudo junto. Fica com mais cara de um portátil, né? Porque o Switch, com esse negócio de Joy-Con sair, ele é meio... Não é tão seguro, assim, né? Ficar passando pra lá e pra cá. Eu mesmo já tinha insistido de usar ele como portátil. Deixei ele em casa. Não sei o que, não tenho, né? Você ainda não foi pro Switch? Só se eu colocar um grip no meu PC. Deixei jogar o Switch Pro. Então, as coisas que eu queria jogar no Switch, que era Monster Hunter Rise, né? Eu... Vai sair pra PC, então... E aí, passou a vontade. Juro por Deus que eu fiquei morrendo de vontade de comprar um Switch. Rick, tá por aí? Rick foi comer pizza. Ah. Não, ele não falou nada, não. Só tô imaginando. É, eu falei 9 e 5. Não, eu fui lá buscar. Chamado aqui embaixo. Eu fui pegar lá porque tinha chamado. Eu falei exatamente o que eu ia dizer. Porque eu tinha pego pizza. Chegar, comemos, comi rapidão e vim pra cá. Não cheguei atrasado. Tá comido já? Tá muito gostoso. Cheguei 8 e 17. Vamos começar, então? Bora. Legal, o console que eu sempre quis ter, cara. Nunca tive. Mas eu era muito fã do console. Pois é. Eu tava namorando de pegar um megão. Estava namorando, eu acabei não pegando. O LX é complicado, né? Você fala pro cara da OLX, o cara fala, não, eu quero... Te entrego na rua. Eu disse, não, pô, peraí, eu quero testar. É, tem que ser assim mesmo. O LX tá cheio desse pilantra aí. Aliás, não, mas eu não vou deixar você entrar na minha casa. Eu disse, não, peraí, não precisa entrar na tua casa. Você não falou que trabalha num bar? O bar geralmente tem uma televisão, a gente liga lá rapidão. Assim, ah, não, sei lá o quê. Meu, eu não vou comprar, não vou levar sem ligar o aparelho e ver se ele tá funcionando, né? Tem. Ainda mais porque ele falou que tinha dois, cara. Com certeza. Tinha dois megavrante, um devia estar zoado. Queria passar pra frente. Se vocês quiserem começar, pode começar. Eu não falei, mas eu achei o nome aqui. Eu não lembrava, mandou. É o Michael Katz. Vixi, não tenho nem ideia de quem seja, mas eu vou descobrir hoje. É. A memória vai ficando velha, a memória vai ficando uma porcaria, mano. A minha tá incendida. Vamos começar, então? Bora. Então, deixa eu só explicar mais ou menos o que a gente faz no começo. Eu vou fazer, eu vou... A gente vai se apresentar, o seu nome é Wagner, então... Você vai ser o último ou eu te chamo de Black? Ah, pode chamar de Black, né? Todo mundo conhece assim. Então você vai ser o segundo, depois de mim? É, melhor depois de mim, porque aí eu vou fazer só o Jabá. O Jabá, não. É, aqui é o podcast tal, isso e aquilo. E aí eu falo, eu sou o Panca da Plays. Aí depois você fala o seu nome. Aí depois eu vou pedir pra você se apresentar. Beleza. É basicão. O que vocês acham de a gente incluir alguma frasezinha que nem o Nerdcast, né? Eu sou o Cioff e blá blá blá. Sério? Pode ser. É, eu nem sei como é o Nerdcast. Eu também não sei não, mano. Como não sabe o que é o Nerdcast, só o... Eu sou o Panca da Plays. Você anda na veia, caralho. Eu só ouvia 99 vidas. Eu também, eu já tô cansado do Nerdcast, não escuto há muito tempo. Mas... Mas tudo cansa também, né? Então 99 vidas que eu gosto de falar bastante. Nossa, eu comprei o meu GBA com Golden Sun. Foi o primeiro RPG que eu joguei no GBA. Que RPG monstro que ele é. Eu tô muito afim de começar ele, mano. Mas eu preciso terminar umas coisas que eu tô jogando agora. Mano, você vai ficar espantado o que que eles fizeram com... Você tá ligado... Já que estamos falando de Megão, né? A gente vai falar de Megão. Você tá ligado que Golden Sun é da Camelot, que é a mesma empresa que fez o... Shining... Shining Force do Mega Drive. Shining Force, né? Shining Force também já tinha um negócio de... Era um RPG tático, né? Que você, quando selecionava pra poder atacar, ele pegava a ceninha, fazia cena em 3D, etc. Eles pegaram esses personagens de touro deles aí, cara. E fizeram o... E fizeram o Golden Sun. Mano, a experiência de que parece que tá jogando um jogo todo em 3D ali, só que ele é 2D desenhadinho. Mano, é incrível. O que os caras fizeram ali é monstro demais, cara. Caramba. É verdade. É bom. Se você puder, eu jogo. Fala, pessoal. Esse aqui é o Triforce Cast. Eu sou o Pancada Plays. E Monster Hunter é vida. Uma boa noite, boa tarde, boa média, eu não sei. Aqui é o Black Material, do canal Black Material. É isso aí. Genesis does what Nintendo don't, né? Eu sou o Rick Diaz e Sonic 2 é melhor que Sonic 3D. E eu sou o Siof e eu sempre quis ser um menino rico e tinha um Mega Drive. Ó, o que é seu? É isso, galera. Esse aqui é o Triforce Cast. Hoje a gente está com um convidado aí que já se apresentou, já fazendo polêmica. A gente está aqui com o Mano Black Materia. Se apresenta pra gente aí, Mano Black Materia. Primeiramente, uma boa noite aí. Agradeço demais o convite. É uma honra de participar desse cast com essa galera aí que... O Siof já conhece de miliano. Rick tô conhecendo hoje. O Pancs também já... Já parece que conhece há uns 10 mil anos já. Um parceiraço aí de tudo. E é isso, Nuno. Eu escrevia pra dois sites, né? Escrevia pro IndyOn, que é especializado em jogos indies. E escrevia também pro falecido Dimensão 42, né? Que era uma coisa mais abrangente, né? Onde tinha tudo sobre cultura pop, né? Geek. E games também, né? E foi por lá que eu comecei a fazer lives. Depois que o site, ele parou, né? Encerrou as atividades. Eu comecei com o meu canal mesmo, na Twitch. O Black Materia, né? Onde eu faço as minhas lives até hoje, né? Com menos frequência, mas... Estamos aí, né? E voltando, né? Um pouquinho mais no tempo. Pra vocês saberem de onde eu conheço o Siof, é do Madrugix, né? Que foi um projeto que a gente fez junto aí. Que... Era de podcast, de lives, de vídeos no YouTube. Então... Já é mil e anos. Já é conhecido das antigas, já. Show, mano. Conta um pouquinho pra gente o... Como é que foi o seu... Eu acho que vai juntar um pouquinho com a temática de hoje, né? Mas primeiro eu vou pedir pra você contar só um pouquinho como que você conheceu os games, assim, da sua infância. Então, cara... Eu era muito pequeno mesmo, né? Meus irmãos já tinham contato com... Principalmente o mais velho, contato com fliperama, né? Só que naquela época era... Falava muito aquele lance da marginalização, né? Dos fliperamas, porque geralmente a gente encontrava, pelo menos aqui na periferia, né? Você encontrava máquinas de arcade em bares, né? Em boteco sujo. Então a gente tinha que dividir ali o ambiente de jogar com cara fumando, com gente bebendo, com gente mal encarada, né? E a minha mãe, ela tinha meio que... Não gostava muito, assim, porque ela várias vezes tinha que buscar meu irmão lá no bar, lá que ele ficava jogando até tarde. E eu morria de curiosidade, né? Porque alguma das vezes que minha mãe ia buscar, eu ia junto e eu ficava de olho nas telas, assim, pô, da hora, né? Aquela coisa assim, tipo, meio... Tudo que é proibido, a gente se atrai, né? E aí, acho que minha mãe, numa tentativa aí de resolver esse problema, comprou um Atari pra gente, né? E aí começou, cara. Começou, eu gostava muito de Atari, gostava do Bob's Going Home, Hero, Mega Mania, que eu adorava. Também, além de Mega Mania, tem o Keystone Keepers, né? Que é o famoso ladrãozinho. Então, assim, é... Eu joguei muita coisa de Atari mesmo, né? Tenho uma memória muito forte de Atari, né? E aí, depois, a gente conseguiu um Nintendinho, né? Na verdade, a gente foi introduzido aí nessa geração aí dos... Não, não introduzido os 8-bits, né? Que o Atari também é 8-bits. A gente que acha que é menos, mas 8-bits também. Mas, na geração aí, Nintendinho Master System, né? Com os Famiclones, né? Tipo, um top game, né? Pô, primeira vez que eu vi assim e tal, meus irmãos compraram e tudo. E aquela caixa, aquele caça imponente, assim, até hoje eu acho muito bonita a caixa do top game, né? E, cara, eu vi Double Dragon e eu apaixonei. Falei, pô, muito louco e tal. E aí, eu lembrei, né? Que muitas das vezes que minha mãe ia buscar o meu irmão lá nos boteques sujos, né? Ele tava jogando Double Dragon. E eu falei, caramba, isso em casa, cara. Incrível, né? E, meu... E aí, eu fiquei impressionado. E eu joguei muito de Nintendinho, né? Só que aí o coração bateu mais forte quando eu vi o Mega Drive aí, cara. E aí, a história mudou um pouco, né? Porque, assim, do Atari pro Nintendinho, a gente tem uma evolução, né? Sonora, assim, tem a questão do plot, né? Que você jogava muito Atari, aquela coisa de fazer pontos, né? Não tinha muito final. E aí, quando chegou pro Nintendinho, assim, essa geração tinha uma história, tinha um enredo. Então, você ficava naquela ânsia de chegar no fim, de saber o que acontecia, né? E esse foi o impacto da geração do Atari pro Nintendinho. Só que do Nintendinho pro Mega Drive, foi um salto gráfico muito grande, cara. Primeira vez que eu vi o Mega Drive rodando, a velocidade... Tipo, eu vi o Sonic 1, né? O Sonic muito rápido, muitas cores, assim. Eu falei, caraca, velho, o som... E eu, puta que pariu, que bagulho absurdo, meu. E, assim, é... A gente até pode ter esse impacto hoje em dia, né? De, tipo, pô, geração nova aí, os gráficos são bonitos. Mas, cara, o que marca é a infância, velho. Marca é a infância, né? Esse daí é... Eu posso até achar legal, pô, legal, bonito hoje, acabou. Mas aquele primeiro contato ali, da geração... O salto, né? Da geração 8-bits pra 16, foi inacreditável, cara. Inacreditável. O impacto nunca mais será o mesmo, né? Ah, e, cara, é... É coisa que... Eu falo esse negócio de infância, né? Porque a gente... Os heróis de infância a gente nunca esquece, né? Um dos meus heróis de infância é o Ayrton Senna, cara. Tipo, eu posso ver... Faz aniversário de morte, faz aniversário dele. Eu não gosto de ver matéria porque é um negócio que ainda mexe muito comigo. E eu, pô, tô com 38 anos, cara. Então é a mesma coisa, cara. Se eu for lembrar de uma coisa, assim, impactante, assim, do... É... Da infância com videogame, é Mega Drive, cara. Ô, Black, você viu que o Ayrton Senna... Você falou de herói e Ayrton Senna, né? Você viu que ele foi citado no MCU, né, cara? Ah, sim, sim. Ele foi citado, ele vai estar no multiverso. Você prepara. Então, eu lembro da referência, né? Do Homem de Ferro, né? Quando a Pepper, né? Ela beija o capacete. Ela foi uma referência ao Ayrton Senna, né? Porque quando o Ayrton Senna morreu, Adriano Galisteu deu um beijo no capacete. Acho que tem uma foto disso, né? É, não... Eu não peguei, não. Eu tô falando por causa do filme do Shang-Chi. Foi o filme com mais referências à cultura de tudo quanto é lugar. Sério? Citaram Dragon Ball, citaram Ayrton Senna. Literalmente falou. Ayrton Senna, o melhor piloto que já existiu. Ah, cara. Tem uma cena. Se você não assistiu, assiste esse filme. Ele é muito legal, cara. Tem um vídeo, cara, que eu falo pra todo mundo, que é suco de anos 90, velho. É suco de anos 90. Porque, assim, é um vídeo muito curto, que mostra a Williams, né? Que a Williams tinha um carro poderoso, mano. Então, assim, o Senna, naquela época, era tipo um... Era humano versus máquina, né? Que o Ayrton Senna, assim... Tinha uma parte do Senna falando assim, né? Ele vendo o trajeto, né? O percurso da pista, e ele falando pra equipe dele, ó, eu quero que você ajuste a suspensão assim e tal, nessa parte, porque aqui tem uma decaída, e aqui tem... Sabe? Ele ia ajustando o carro dele, no olho, assim, na mão, entendeu? Na experiência. E... Só que não, cara. A Williams, ela é uma tecnologia absurda, cara. Pra aquela época, até hoje ainda é absurda. Que era a suspensão dela, que ela só ajustava automaticamente. E tem um vídeo que eu falo que é puro suco de anos 90, que é a Williams, cara. A suspensão ativa parece uma pessoa fazendo flexão, assim. Ela subindo e descendo. E aí, no carro da Williams, assim, o patrocínio da SEGA. E no fundo, né? Dos boxes lá, tocando For No Blondes, WhatsApp. Cara, é muito louco. É muito louco. Sério, se vocês puderem, pesquisem esse vídeo aí, que é maravilhoso. É mó curtinho, tipo, deve ter... Nem um minuto tem. Então... Se eu não cheguei a ver, eu preciso ver. Sério, é legal, cara. É legal. Eu sou muito, muito... Sou muito... Eu não queria usar uma palavra, mas eu sou muito... Não, mas tá liberado. Pode ficar à vontade. Putinha dos anos 90, eu dizia. Então, galera, como vocês já devem estar percebendo um pouco também, a gente já convidou o Black também, por causa do conhecimento dele sobre o tema de hoje. Hoje a gente vai estar falando do Mega Drive. É um console querido por todos que estão aqui, né? Não tão conhecido por todos. Eu conheci muito pouco, mas eu conheci mais na questão gameplay e tudo mais. O pessoal aqui tem bastante história do Mega Drive, então acredito que vocês vão conhecer bastante aí também sobre essa maravilha que é o Megão. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a criação do aparelho e sobre o nascimento do Mega Drive. O Mega Drive saiu ali em 1988, no Japão. No Brasil, ele foi chegar em 1990. Quem trouxe pra gente ele pra cá foi a Tectoy, né? Que teve aquela treta da Tectoy com a Gradiente, né? Pra ver quem trazia o Megão pro Brasil. E aí acabou, a Tectoy ganhou, né? Porque a Gradiente já tinha vários produtos no Brasil. E a Tectoy foi lá conversar com os japoneses, né? E falou que o Mega Drive vai ser prioridade nossa no Brasil, né? Já pra Gradiente não vai ser uma prioridade. Vai ser apenas mais um console lá pra eles, né? E trouxeram aqui pra gente, né? E eu vou falar um pouquinho da minha história sobre o Mega Drive. A história que eu tive também pra gente poder ir conversando. E vocês passam mais a parte técnica de vocês, né? Do conhecimento do Mano Black. O Mano Rick também conhece bastante tecnicamente, né? E eu vou falar um pouquinho mais da parte nostálgica minha, sobre o Mega Drive. O Mega Drive foi o primeiro videogame que eu conheci, né? Assim, eu já tinha visto o Atari, mas assim, pessoalmente jogar mesmo foi o primeiro que eu joguei, né? Então, a primeira que eu joguei acho que foi o Sonic 2, não foi nem o Sonic 1, acho que foi em 1991. Eu acho que foi em 91, 92, eu não tô lembrando exatamente agora. Você lembra o lançamento do Sonic 2, eu não lembro quando é que foi. Você lembra? Se vocês lembram. O Sonic 2, eu sinceramente eu não lembro, cara. O engraçado é que eu coloquei as mãos no Sonic 2, na época o cartucho pirata era protótipo. Eu só tinha a primeira fase. Eu acho que isso deveria valer um dinheiro hoje, né? A gente não deu muito valor na época porque a gente queria jogar o resto, mas sinceramente eu não lembro o ano. Ah, então realmente não foi em 91. É, em 91. Foi em 92. Em 91 foi em 1. Isso é certeza. É, foi em 92, então. Eu tô vendo aqui que ele... Foi em 92. Foi no final de 92 ou 93? 91 não foi. Não, não. Eu tô confundindo, então. Mas é que é assim. Não, foi em 92. Ele foi em 92. Foi um lançamento mundial que eles fizeram. Foi o primeiro lançamento mundial de um jogo feito na história. Foi com o Sonic 2. É verdade. E a propaganda foi pesada em cima dele. E eu lembro que o meu irmão, ele tava nessa pegada de videogame, ele é adolescente também. Eu era crianção, né? Molecão. Meu irmão já tava na pegada de videogame e tudo mais e ele acabou comprando um Mega Drive. Ele foi até o Paraguai, o nosso vizinho aqui, barateiro, né? Ele foi lá, trouxe um Mega Drive e já trouxe o lançamento na época que era o Sonic 2. Eu acho que foi no começo de 93 que ele foi. Eu não lembro direito porque eu era muito pequeno, né? Eu tinha 9 anos de idade na época, mas eu vi o Sonic 2 e aquilo foi um... Realmente, que nem o Black falou, foi um estouro na minha cabeça, cara. Eu comecei vendo o Sonic 2. O Sonic 1 já era muito lindo. Eu vendo o Sonic 2, então, eu fiquei besta, cara. Aquela segunda fase tecnológica pra caramba, eu ficava... Ficava sem palavras, assim, pra ver o... E foi tipo amor à primeira vista porque ele trouxe o Sonic 2 e ele trouxe alguns jogos também diferentes. Ele trouxe o Altered Beast, que eu lembro. Ele trouxe o Cast of Illusion, que é um jogaço também, né? E tinha uma fita que tinha alguns... Alguns jogos lá também. Cara, Columns, né? Que era mais uma cópia de Tetris, né? Um pouquinho de modificada. O Columns é legal, mano. Eu joguei pra caramba também. É, o Columns era o que eu menos jogava, pra ser sincero, porque eu tinha muitas outras opções ali que eram bem mais interessantes, assim, eu diria, né? Mas... Eu alugava, mano. Eu ia locador e alugava o Columns. É, nessa época eu não podia nem alugar. Eu não era de maior, então... Meu pai que não iria alugar pra eu jogar no videogame do meu irmão, porque ele não queria deixar eu jogar, então não ia rolar, né? Mas eu conheci ele nessa época, né? Eu conheci o Mega Drive nessa época, joguei bastante, né? Pulava a janela do quarto do meu irmão pra ir jogar. Ele saiu pra trabalhar, eu pulava a janela pra jogar, mas tava jogando. E foi assim que eu conheci o Mega Drive, que foi o primeiro videogame que eu conheci, e não foi o primeiro videogame que eu tive. Pessoalmente, o primeiro videogame que eu tive foi o Nintendinho mesmo, né? A versão videocassete lá, que era o grandão, né? Que da hora. O americano, que o Black tem aí a torradeira. Bonitão, exatamente, a torradeira. E joguei pra caramba o Nintendinho até queimar a TV da minha irmã, mas... Mesmo assim, não tirou assim a impressão que o Mega Drive tinha deixado em mim, cara. E tanto que depois de um tempo eu consegui o meu próprio Mega Drive e joguei muito game. Isso foi o meu conhecimento aí, foi como eu conheci o Mega Drive. Primeiro contato, né? É, o primeiro contato a gente nunca esquece, cara. Eu não consigo esquecer mesmo. Sonic 2 até hoje é um jogo que eu amo muito, assim. É uma das decisões do Tom Kalinsk, né? Kalinsk era o cara que era responsável pelo sucesso da Mattel, né? O marketing da Mattel. E aí o presidente da SEGA no Japão ele queria que o sucesso do Mega Drive alcançasse, né? O... Os Estados Unidos, né? A galera de lá, né? E aí chamou o Kalinsk pra isso. E o... O Sonic 2, né? A decisão foi fazer o primeiro lançamento mundial de um jogo, né? Como o Rick falou aí. O Sonic 2 foi um lançamento no mundo todo, sabe? Tipo, no mesmo dia, né? Parada absurda, né? Os caras botavam muita fé, né? Que o jogo era foda e realmente é foda porque o Sonic 1, né? Já foi um sucesso muito grande, né? No Mega Drive. Mas pode continuar aí. Só pra não perder essa... Posso falar a minha experiência com o Mega? Pode falar. É... Eu... Primeiro de tudo, eu... Eu só tinha o Atari, né? Eu curtia bastante o Atari. E aí, eu fui... Na época, eu morava em Praia Grande e aí eu fui estudar em Santos. E aí eu conheci o mundo das fliperamas, né? E lá eu conheci um jogo que foi, cara, a paixão da minha... Da minha infância de videogame foi um jogo chamado Golden Axe. Eu adorava aquele jogo. A música, tudo era... Pra mim, era mágico demais aquele jogo. É... E aí eu descobri que ele tinha um videogame. Que ele também tinha um videogame caseiro. que era o Mega Drive. Eu... Caramba, preciso ver. E aí tinha uma... Um bazarzinho que comprou um Mega Drive e alugava por hora. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Mega Drive que tava rodando o Castle of Illusion. E eu vi aqueles gráficos do Castle of Illusion. O cara tava naquela parte da cachoeira, sabe? Tem que pular umas pedrinhas certinho. E eu... E eu vi aquele... Aquele jogo e eu fiquei assim... Que que é isso, cara? Que videogame é esse? Que gráficos são esses? É... Nossa, era o meu sonho ter um Mega Drive. Foi assim que eu conheci o Mega. O impacto do gráfico dele tá sempre presente até agora, né? Sim. E depois a gente acaba meio que... Vira o padrão, né? Na verdade, né? O que aparece depois assim é... Tem melhora significante, mas... O impacto foi ali, né? Sendo bem sincero, quando eu vi o Super NES pela primeira vez, né? A primeira vez que eu vi o Super NES foi no Mario World. E eu olhei os gráficos, sim. Eles pareciam ser bonitos, mas... Faltava alguma coisa. Ele era muito embaçado. Tinha alguma coisa que não era legal. No Mega Drive você via o negócio tudo bem definido, sabe? Era diferente, cara. Eu sempre preferi os gráficos do Mega Drive do que o Super NES. Apesar do Super NES esse negócio de fazer mais... Esse fumaçado, né? Conseguiu fazer jogos incríveis com isso, né? Tipo... Clown Trigger, etc. Mas... É porque a resolução do Mega era maior, né? A resolução do Mega ele é 320 por 224, né? A Nintendo, se eu não me engano, é 256 por 240, né? Então... Por isso que você tinha essa sensação. Não era achismo, né? Realmente, tecnicamente, o Mega tem a resolução maior. Eu não sabia. E você, Ick? Como é que foi o seu conhecimento do Mega Drive? O que que aconteceu com o Mega Drive? Eu, na época, eu tinha o Dina Vision 3, né? E eu já tava já há um ano com o Dina Vision 3, tal. E eu lembro que eu fui na casa de uma vizinha da minha mãe e... o catarrento dela tinha um Master System, né? E eu fiquei doido quando eu vi aquele... aquele... aquele jogo lá. Porque o menino era chato pra caramba, não deixava chegar nem perto. E ele fez um mongote daquele moleque. Deixava nem chegar perto daquele moleque. O catarrento. Não, o moleque era muito chato. Aí, jogando o Master System, eu vi o Sonic pela primeira vez ali. Eu fiquei, caramba, que da hora, né? Eu fiquei doido com aquilo dali. Queria jogar, tal, mas o moleque deixava nem chegar perto. Beleza. Aí, passou os dias e eu lembro que eu fui buscar pão pra minha mãe e... quando eu tava voltando da padaria, tinha um ponto final de ônibus e eu vi que, assim, grudado, assim, debaixo do pneu do ônibus, tinha uma bolsinha. Aí, quando eu agachei, assim, peguei a bolsinha, tinha 50 conto naquela bolsinha. Eu falei, pô, 50 conto, eu fiquei olhando assim, mas, né, sabe aquelas bolsinhas de guardar moedinha, tal? Tinha 50 conto fechadinho ali. Naquela época, era dinheiro pra caramba, era 93, 94, não, 94, era 94, 95, porque eu peguei o Mega Drive muito mais tarde. É, porque... Antes, 94, era cruzeiro ainda, né? Então, depois de 94. 94, provavelmente, o salário mínimo era 64 reais no primeiro salário mínimo, eu acho que em 95 era 72 reais. Então, se você achou 50 conto, é dinheiro pra caramba, como se você tivesse achado 900 conto, entendeu? Era o salário de uma pessoa, agora eu fiquei chateado. Exato. Ainda a transição, né, do cruzeiro pro real, né, que, na verdade, era a unidade real de valor, o RV, antes de entrar... O RV, exatamente. Antes de entrar o real, de fato, né? É, porque o pessoal fazia tudo, se ia comprar alguma coisa, o pessoal fazia a conta na calculadora pra saber quanto que ia sair o valor do RV em... Era uma loucura, cara. Aí, eu lembro que eu peguei esse dinheiro, cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei, ó, mãe, achei esse dinheiro aqui. Primeiro ela achou que eu tinha pegado de alguém e tal. Eu falei, não, ela viu que ela mentindo. Aí ela falou assim, ó, vou ficar com a metade e a outra metade é pra você. Você gosta de comprar cartuchinho? Compre um cartuchinho pro seu videogame. E eu lembro que eu tinha na época um bootleg bem safado, que era Mortal Kombat versus Street Fighter. Era louco pra comprar esse daí pro Dynavision na época. E eu falei pro meu pai, eu falei assim, ó, pai, compra lá, eu sei que tem alguma coisa de Street Fighter, mas acho que é Mortal Kombat para Dynavision 3. E meu pai, ele tem problema auditivo, ele não escuta muito bem. Na época ele não tinha aparelho auditivo. Ele falou, tá bom. Aí ele foi, foi trabalhar no dia seguinte, foi lá na Santa Efigênia e comprou o cartucho pra mim. Só que quando ele chegou em casa, era Mortal Kombat 2 de Mega Drive 3. Eu falei, puta vida. E agora? Aí eu fiquei, aí meu pai, não, deixa aí que eu vou levar que eu vou trocar. Eu falei, não, agora é minha desse, eu quero o Mega Drive. Ao invés de você trocar o cartucho, me dá o videogame. Melhor Mortal Kombat. É, aí eu fui pesando na cabeça dele. Até que ele falou, ó, se você passar de ano, eu te dou esse videogame. Aí beleza. Eu passei de ano e tal, ele foi, deu dinheiro pra minha mãe e nós fomos até uma loja das Casas Bahia de Adema pra poder comprar o videogame. Maravilha. Chegou na hora, a moça, a lojista, ela, a vendedora, ela chegou e ofereceu pra mim. Falou assim, ó, eu tenho esse Super Nintendo aqui que custa 80 reais a mais e eu tenho esse Mega Drive. Aí eu olhei na capa do Super Nintendo, tava lá, Super Nintendo com Super Mario World. Aí eu olhei pra capa do Mega Drive e assim, a capa do Mega Drive tava com uma porrada de imagem. A gente tinha Mortal Kombat 3, tinha Street Fighter, tinha Sonic 2. Aí eu cheguei pra moça e falei, moça, esse videogame aqui vem com todos esses jogos aqui? Aí ela, vem sim. Eu falei, ai, vou querer esse. Mentirosa safada. Veio um cartucho de seis jogos, veio o Sonic 1, veio o Sonic 1, veio o The Revenge of Shinobi, beleza, maravilha. O Golden Axe, o Streets of Rage, veio o Super Hangman e o Columns. Eu fiquei feliz pra caramba. Essa coletânea é maravilhosa. É o 6-pack, né? Eu fiquei feliz, mas também fiquei chateado. Eu fiquei caçando. Eu falei, cadê o Mortal Kombat 3 aqui? Cadê o Street Fighter? A mulher me enganou, cara. Eu fiquei, olha, mordi de olho. Sabe quando você tá chorando, igual aquele meme do gatinho chorando? Eu fiquei feliz que você tava chorando. Entendeu? Foi a minha primeira experiência com o Mega Drive, mas daí pra frente, arrebentando, eu queria terminar um por um. Cara, quando eu coloquei Sonic, eu vi que o Sonic do Mega Drive que eu tava jogando era melhor do que aquele Sonic que o menino tava jogando no Master System, eu pirei. Sabe, assim, eu lembro que eu fiquei, minha mãe teve que desligar, teve que tirar o fusível da parede pra desligar a chave geral de casa porque eu não largava o videogame naquele dia. Todo mundo foi dormir e eu tava lá em pé jogando, feito um doido com o estatelado parecendo nóia, olho vermelho já. Ela falou, a minha se tem que acordar cedo pra ir pra escola. Deixa eu continuar jogando. Ela desligou tudo, guardou o fusível, que hoje em dia é tudo na chave, né? Antigamente era fusível. Ela foi lá, tirou o fusível, guardou o fusível e falou assim, o senhor só vai jogar amanhã. Cara, não esqueço jamais essa minha história, mas olha que delícia foi o Mega Drive, viu? Nessa época, uma maravilha. Verdade, cara. Muito bom, muito bom, cara. Então o impacto foi bem grande pra todos nós aqui, né? Com certeza. É, mas vamos falar um pouquinho sobre o... Quando o Mega Drive saiu, que na verdade a SEGA já tinha lançado vários outros consoles, acho que foi o Mark I, Mark II, Mark III, depois foi o Master System, né? Não lembro se ele é. É, o Mark III é o Master System. o Mark III é o Master System. Tá. Então, aí depois que ela lançou esses consoles, que o Master System na verdade foi o único que saiu do Japão, né? Pra vir pro mundo, né? E aí ele fez sucesso no Brasil e tal, mas na época quem dominava tudo era a Nintendo. O NES era filme, aparecia em tudo quanto é lugar, sabe? Tinha Mario, meu, era o domínio total, né? E aí a SEGA querendo disputar ali uma fatia do mercado, ela pegou e lançou o Megão, né? Falou, não, vamos disputar, então vou colocar o dobro. Aí colocou logo aquele 16-bits enorme, assim, na versão japonesa. 16-bits, toma! Já comprou aquela treta, né, mano? Com a Nintendo lá. E uma coisa que eu acho engraçada é que quando eles começaram até a frase que o Black falou aí, né? Ela nasceu nessa época, não foi? Era o marketing pesado que investiu o Michael Katz, né? Que ele... não estou enganado, tá? Me corrijam aí depois se estiver errado, mas o presidente da SEGA no Japão, ele já estava meio de saco cheio da estratégia de marketing do Michael Katz, né? E aí ele... Assim que ele foi atrás do Tom Kalinske, né, que eu falei. E... Pra mudar, né? Pra tentar abocanhar uma fatia do mercado no... No Ocidente, né? Então... E aí ele tinha esse marketing pesado, né? Mas de certa forma, assim, também... Tem também o lance do Blast Processing, né? Porque... Mas aí é a coisa mais pra frente, depois a gente fala mais pra frente aí. É... O que acontece muito foi assim, né? Pegando ali o que o Black Matéria falou, o... O Michael Katz, ele era um carinha assim que ele... Ele não se importava muito com videogame. Pra ele, videogame era brinquedo e ele mexia muito com essas paradas de brinquedo. E o problema do Master System não ter engrenado muito nos Estados Unidos foi porque, por meio... Entre aspas, por culpa dele, ele resolveu deixar na mão de uma empresa de brinquedo pra fazer todo o marketing em cima do Master System. Então a empresa não sabia muito bem o que que era um videogame, então ela achou que aquilo ali era um brinquedo, né? E por isso o Master System não foi muito pra frente. Então o Hayal Nakayama lá no Japão, ele tava meio pé da vida porque ele falou, pô, a gente tá tomando fumo aqui no... Aqui no Japão com um console que é inferior ao nosso e a gente tá tomando fumo nos Estados Unidos que é onde nós deveríamos de vender mais. Entendeu? E... O Michael Katz veio com essa proposta de chegar meio de forma agressiva e os japoneses não tem essa coisa de ser agressivo com o seu concorrente. Ele respeita o seu concorrente, ele quer mostrar pro seu cliente que o seu console é um console bom, mas ele não quer desmerecer o concorrente. Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos você pode desmerecer o seu concorrente porque pra eles é uma competição entre aspas justa. Ele não gostou, já tava já ferrado com o Michael Katz, o Michael Katz tava fazendo uma porrada de coisa errada, tava gastando dinheiro pra caramba. O Michael Katz tava doido de ódio. Aí o que que ele fez? Ele foi, na época, o Tom Kalins, o Tomzinho, ele tinha acabado de sair da Matel, porque ele também tava cansado já, porque ele tava batendo cabeça na Matel, ele queria fazer umas certas coisas, ele via que a ideia dele ia dar certo, só que o pessoal poda ele, aí ele resolveu sair. Ele falou, vou tirar um tempo pra minha família, quero tirar aqui umas férias porque as minhas filhas não estão crescendo, eu não tô vendo elas crescerem. Aí ele foi pra Miami, ele foi lá, não lembro se foi pra Miami ou pra Califórnia. Eu lembro que ele foi pra praia, tava lá esquentando o bumbum dele no sol, quando do nada apareceu o raial na cayama, um terno e gravata, de sapato, no meio da areia, e falou, cara, eu preciso falar com você. Ele botou no meio das minhas férias, como é que eu vou sair daqui, e tal, olhou pra esposa dele, a esposa dele ficou quieta, olhou pras filhas dele, aí a mais velha falou, pai, se esse moço veio aqui vestido assim, é que ele tenha uma coisa importante pra falar com você, vai falar com ele. É, o Raio Nakayama falou, eu preciso, eu quero você numa reunião lá no Japão, agora, entendeu? Pôr o tempo dele ir pro hotel, se trocar, pegar o avião e ir pro Japão pra conversar dele ser presidente dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos da filial da SEGA. SEGA of America, né? É, aí o 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 até falou, ó, mas o o Michael Katz é meu amigo e ele tá na presidência. Ele falou, ó, eu não quero mais esse cara. Você aceitando aqui, eu já vou bater um telefone já falando pro cara pra ele sair, entendeu? Ele não gostava do Michael Katz. Então, e aí o o Concalisco falou, eu aceito a proposta, porém, eu preciso ter certa liberdade pra trabalhar do meu jeito. Porque se ficar me podando, aí eu não vou conseguir trabalhar e não vou conseguir fazer essa marca ser um sucesso. Ele falou, não, pode deixar que o que eu falar, eu vou aceitar. Foi aí que o Tom Kalinske aceitou E ele deu carta verde Carta branca pro cara fazer o que quisesse Foi, na minha opinião O Mega Drive hoje só é o que é conhecido Aqui no ocidente por causa do Tom Kalinske Se não fosse por ele O Mega Drive não seria errado O cara, ele não tinha experiência nenhuma Ele nem sabia o que era videogame Na verdade O O O japonês que eu nunca lembro o nome Ele chegou com uma estratégia pra convencer ele Ele pegou e mostrou um Game Gear pra ele Falou, é seu E aí ele ficou, cara Naquela época você vê um portátil com as cores que o Game Gear tem É um negócio absurdo Ele convenceu de que eles tinham um produto muito bom E que com a expertise dele De marketing Ia ser uma parceria muito boa Realmente foi muito boa Todo mundo sabe o resultado disso É, foi engraçado Porque ele Eu me lembro assim Uma passagem Ele tava dentro da limusine Do Rael Nakayama Porque o Rael Nakayama era japonês Mas ele gostava de carro americano Aí eles estavam lá dentro Ele tirou do palito o Game Gear Entregou pra ele Falou assim, ó Mexe nisso daqui Aí ele começou a fuçar o aparelho E tal Ele curtiu Falou, mas o que é isso aqui? Esse aparelho aqui Ainda não foi lançado É um protótipo nosso Que a gente vai lançar aí Talvez no próximo verão Leva com você pros Estados Unidos Testa Dá uma olhadinha Passa um tempo com ele Pra você ver Qual é o tipo de produto Que a gente tá trabalhando E ele voltou pros Estados Unidos Jogando o Game Gear E ficou doido Ele falou Pô, essa tecnologia aqui É louca demais Eu quero esse negócio Aqui pros Estados Unidos Ele ficou pirado Quando ele viu aquilo dali Mesmo não entendendo nada De videogame Ele ficou doido Nessa conversa A gente percebe Que nossas referências Principalmente a minha e do Rick É a mesma Pra quem quiser saber mais De como surgiu Essa estratégia da SEGA Da época Dos anos 90 É só procurar um livro Que se chama A Guerra dos Consoles Chegou ali? É, então Essa é a referência aí Bibliográfica Da gente Em relação Que a gente tá conversando aqui Então Quer saber mais detalhes aí Pra quem estiver ouvindo É um livro Excelente Excelente É o que eu falo É puro suco Dos anos 90 Então Não vai falar Ela não vai centralizar Somente na SEGA Ela vai Ela vai contar Sobre a SEGA Vai falar Da Nintendo Vai falar Do embate Entre as duas Cara Sério Pra quem gosta Assim De Quem Passou Quem viveu Essa era Da Guerra dos Consoles Então é É essencial É imprescindível É imprescindível E é legal Nessa parte do livro Em si É assim Tem pessoas Que falam Ah, mas Os dois carinhas Que escreveram o livro Eles puxaram Muita sardinha Pro lado da SEGA Encontrou muito Na Nintendo E eu já acho O contrário Porque assim Foi a graça De você contar Ao lado De uma empresa Que nem a Nintendo Que ali Ela era A master De tudo Então a visão dela Era tudo por cima Entendeu? Os caras mostraram A SEGA Lá subindo Que a SEGA Dos Estados Unidos Era praticamente Um galpão Era um lugarzinho Pequeno Com seis, sete pessoas Trabalhando Não era igual A Nintendo Que já era uma Mega corporação Então os caras Mostra Descrescendo Subindo Correndo Atrás de lojista Porque nenhum lojista Queria comprar Queria vender o Mega Drive Os caras tinham medo Da Nintendo Na época Porque a Nintendo Ameaçava Se você colocar Outro aparelho A venda Que não seja Um Nintendo Eu vou deixar De distribuir Aparelhos Na sua loja Os caras ficavam Tremendo na base Então o livro Conta muito Se você parar Pra pensar A filosofia Continua a mesma A cara Da Nintendo O único problema É que o mercado atual Não permite eles fazerem Igual eles faziam antes Se permitisse Eles fariam Fariam Mas assim Quando mexem com o deles É processo Exatamente Eles não querem nem saber Entendeu Você chegar e falar assim Nossa Eu vi um bootleg do Mario Mario? Bootleg? Aonde? Quem é você? Cadê? Qual é o seu telefone? Cadê uma foto sua? Vou te prender Processo Entendeu? A Nintendo até hoje É assim, cara Ela não sabe nem aí Ela corre atrás Isso era novidades É E aí na época Do Meginha Eu lembro que Eles falam muito bem Lá também Que o Mega Drive Ele era Ele iria de ser O console mais poderoso Daquela época Tá certo que ele foi criado Pra ser Pra bater o Nintendinho E a Sega na época Não esperava que a Nintendo Fosse fazer um novo console Porque a própria Nintendo Não esperava fazer um outro console Ela queria ficar parada Por um bom tempo No Nintendinho Ali Só que o produto Ficou tão caro O projeto Ficou tão caro Que eles tiveram que Cortar recursos Do Mega Drive Tanto que Depois eles utilizaram Esses mesmos recursos Que eles cortaram Pra fazer o Sega CD Pra dar um up No aparelho Porque o Mega Drive Era pra ter Tirando a parte de CD Mas a certificação técnico Mas a certificação técnica dele Desde o início Era pra ser a mesma Do Sega CD Ter um som bem melhor Do que ele tinha No chip do Yamaha O chip do Motorola 68000 Também seria Ia ter um clock mais alto Mas como que Era um gasto muito mais alto Na produção Ia ficar muito mais caro Pro cliente Pro consumidor final O Rael Nakayama Falou Cortes Daí a gente precisa De um produto mais barato Pra poder bater a Nintendo Porque um console caro Não vai dar Esse Motorola 108000 Dá pra gente conversar Bastante sobre ele Ele também Era o processador Que equipava Os Neo Geo AIS A versão caseira Só que com um clock maior É E não só o console As máquinas também A MVS E o CD Porque a Sega Tinha uma qualidade Muito boa Nos arcades Então O que também Era pauta Em relação Ao lançamento Do Mega Driver Era você ter a experiência De você ter um Arcade na sua casa Claro que não foi Algo tão ambicioso Como o Neo Geo AIS Mas Os ports eram muito Como posso dizer Eles eram muito Competentes Eles eram bem Fieis Parecendo bastante No Golden X Era muito bom Entendeu Todos esses jogos Que foram portados Eram muito bons Pro Mega Drive Também Claro que Numa versão Inferior Isso é muito visível Mas mesmo assim Muito bons Entendeu É que era Aquela diferença Por exemplo Quando um jogo Era portado Do Arcade Pro Nintendinho E o jogo Simplesmente Estava No Nintendinho Mas ele não Era Aquele jogo Do Arcade Muitas vezes Ele era Quase que um Rascunho Do que era A versão do Arcade E no Mega Drive Não Tinha cortes Tinha corte Tinha corte De quadros Tinha corte De tamanho Dos personagens A música Era um pouco Mais inferior Mas a essência Do jogo Você olhava Pra Golden Axe Do Arcade E falava É lindo Aí você chegava Em casa E ia jogar O seu Golden Axe No seu Mega Drive Pra gente Que era criança Na época Praticamente A gente não via Diferente Eu tô jogando A mesma coisa Que eu joguei Ali no Fliperano Vou jogar Street Fighter 2 No Mega Drive Nem aquelas vozes Rocas do Ryu E do Ken Parecendo que tinha Engolido uma coruja A gente Não estava com isso Não A gente jogava Aqui dali Achando que era O Arcade Em casa Era a melhor coisa Que tinha Mas se tratando Street Fighter No Mega Drive A jogabilidade Sempre foi melhor Independente Das vozes roupas Do áudio inferior Mas a jogabilidade Sempre foi melhor Eu preferi também Eu achava a versão Do Mega Drive Mil vezes superior A versão do Super NES Em relação A jogabilidade Eu concordo plenamente Porque Foi a primeira Foi a primeira versão Que eu joguei Foi a versão Do Street Fighter Do Mega Drive Mesmo E depois que eu Peguei a do Super Nintendo Eu não tenho A diferença Bem invisível Em relação A jogabilidade Mesmo O áudio É superior A quantidade De cores Maiores Mas Questão de Se você parar Tem até um comparativo Em relação A Os efeitos sonoros Do Super Street Fighter De Mega Drive De Super Nintendo O Mega Drive É muito melhor Depois Se vocês procurarem Isso daí Acho que até Comentei com o Pants Isso daí E é Aquela coisa Que só Seguista Repara Também Né Velho Então Mas é É uma coisa Que desde o início Eu vi E a questão De você sentir O jogo A gente fala De jogabilidade A gente fala De sentir o jogo Quando você Dá o comando Ali no controle E você vê a resposta Na tela Se jogar o Mega Drive É uma jogabilidade Maravilhosa Muito boa Fora o controle De seis botões Tá certo Veio Meio tarde Veio Mas depois que veio Se tornou uma coisa Meio que absoluta Em relação a quem gostava De fighting game Pô Controle de seis botões Os dois ali na face Do controle Ao invés de ter um LR Em cima Era muito melhor Porque era a experiência Do arcade Os três botões de soco Os três botões de chute E vamos que vamos Eu não acho Nenhum controle Que tenha isso Até hoje Pra jogar um jogo De luta Você tem que ficar adaptando Quais botões Você vai utilizar Ou o que Até hoje É um pouco depois Sim Eles trouxeram Isso daí foi maravilhoso No Mega Depois eles Trouxeram novamente Na minha opinião Um dos melhores Controles de todos O melhor controle De todos os tempos Foi o do Sega Saturn Que é a mesma pegada Do Mega Drive Só que ele é um pouquinho Maior E eu acho que Os botões São Dispostos De uma forma Mais Bem Mais gostosa De você jogar Mais espaçado Sim O do Mega Ele era muito bom Só que assim No meu caso Na época que eu joguei No Mega A única dificuldade Que eu tinha É que eu achava Que eles eram muito próximos Às vezes você ia apertar um Você apertava o outro junto O do Saturn Ele já ficou um pouquinho Mais Um pouquinho maior Não muita coisa Ele ainda é considerado Um controle pequeno Mas o espaçamento Ficou perfeito Ali dos botões Ficou sensacional É um controle maravilhoso Mesmo Você para pra pensar E tanto que eles trouxeram Uma versão desse controle Para o Dreamcast Um controle que hoje É caro pra caramba Com a disposição dos botões Assim Então Muito raro Raro e caro É E o próprio controle Do Sega Saturn Também Ele tem uma versão Playstation Cara Não sei se vocês já viram Esse controle aí Eu já vi Maneiro É se eu não cheguei a ver O que eu acho interessante No Meguinha É isso mesmo Que vocês estavam falando Que é referente À velocidade dos jogos Você pode ver Que se formos comparar Não querendo gerar Consumido Wars Nem nada Mas se for comparar ali Mega Drive e Super NESC Todos os jogos Que saíram Para ambos os consoles Você pode ver Que no Mega Drive Como é que seja ligeiro Mas ele é Mais rápido Do que o Do Super NESC É mais fluido É muito mais fluido Você percebe Como se o jogo rodasse Mega Drive Rodasse a 60 A 30 Tá Mas é Você comparando Especificação técnica Por isso que entrou Aquela história lá Entrando um pouco Já na treta Segue Nintendo Ele Quando a Nintendo Lançou O Super Nintendo Realmente Teve um impacto Muito grande Muito mais cores E tal Bonito Mais canais de áudio O Super Nintendo Tem 8 canais de áudio E o Mega Drive Com o Yamaha Lá 6 canais Entendeu Então Teve toda essa mudança E a própria Sega Pegou e falou Cara A gente tem esse Tem um Mega Drive No mercado E a gente vai ter que Bater de frente com eles 16 bits E aí Qual vai ser a estratégia Eles pegaram As especificações Do Super Nintendo E olharam junto Com a do Mega O que a gente tem De melhor Ah cara O clock do nosso processador É maior que o deles O Super Nintendo 3.58 MHz E o Mega Drive 7.67 E assim Uns dizem Que isso é lenda Do Blast Processing Que isso daí Foi só jogada de marketing Outros dizem Que a parada Era real mesmo Realmente O Mega Eu sinto que é real Porque era o que eu via O que eu sentia jogando E Uns dizem que era Estratégia de marketing Vamos explorar O que eles tem De pior Então o que que é Então Blast Processing Neles É assim E uma outra história Que eu não Não sei se é Real Se é boato Sei lá Depois eu vou até Pesquisar isso daí De que o O Super Nintendo Ele foi desenvolvido Dessa maneira Pra ter uma Pra ter Retrocompatibilidade Com jogos de Nintendinho Verdade Então não sei Se é confirmado Eu já ouvi Já ouvi falar Depois eu vou precisar Mas ele tinha Algum cartucho Adaptador Pro Nintendinho? Então O que o Super Nintendo Tem É o do Game Boy Que é o Super Game Boy Até o Punks O Punks me falou Eu não sabia Cara Que tinha a versão Wii 2 A gente descobriu Na prática Que tem um Super Game Boy Que eu nunca tinha usado O que eu não sei É se ele Se esse adaptador De Game Boy Ele Se tinha dentro Do cartucho Um Game Boy Dentro mesmo Pra poder adaptar E colocar os controles Lá Ou se ele era Aquele do Mega Drive O do Mega Drive Aquele adaptador De Master System Era só uma repinagem Porque o Mega Drive Rodava Master System De boas Sim, sim Cara Uma coisa Assim Ele já nasceu Retrocompatível O Mega Drive Era questão Só de pinagem mesmo Tanto que assim Algumas versões Do Master System Ele não tem Quer dizer A maioria Que a gente conhece Aqui Ele não tem O chip de som Melhor Que é o FM Que a gente fala Geralmente eles vinham No Cara Eu não sei Se era no Sega Mark 3 Eu não sei Eu não sei muito bem Dessa É Então ele Ele tinha uma qualidade Melhor de áudio O chip FM De som Do Master System Só no Japão Isso Quando o Mega Drive Saiu Ele tinha um Master System Ali morando Dentro dele Tanto que A Power Base Que a gente usa ali É basicamente Só a pinagem Que nem você falou Para adaptar o cartucho E uma curiosidade A respeito disso De que como ele podia Trabalhar em conjunto É o desenvolvimento De Streets of Rage 2 Quando você chega Na fase do Primeira fase Quando você vai enfrentar O Barbon Acho Que é o Barman Do Boteco Aquela música Do Boteco Depois a referência Que eu estou falando Tem é do canal Splash Wave Depois vejam o desenvolvimento Do lado do jogo Que é muito legal Canal sensacional Maravilhoso E aí Quando você chega Nessa parte Na explicação deles Eles separaram Os áudios E aí Você percebe Que o chip O chip De som FM Ele tem uma qualidade Que você Um tipo de som Que você percebe Você percebe Um som De Super Nintendo Você sabe Tipo Essa música É de Super Nintendo Que a gente até brinca Que são as cornetas E o som Do chip FM Você também reconhece Então o que eles fizeram Ele A gente quer fazer Uma música legal Para essa fase aqui Mas a gente tem A limitação De seis canais De áudio Do Mega Drive O que a gente faz Para a gente conseguir Mais umas camadas De áudio Os caras Pô Vamos usar O chip de som FM Então assim Aí os caras Separaram O que toca Pelo chip FM E separaram O que toca Pelo Mega Drive Cara É fantástico O desenvolvimento Das músicas Do Street of Rage 2 Elas não são boas A toa Os caras pensavam Fora da caixa Tava lá Os caras só utilizaram Recursos Exatamente Tá dando bobeira E aí vamos usar Vamos usar Isso daí Veio pelas mãos mágicas Do Yuzu Koshiro O cara sabia Fazer música no Mega Drive Como ninguém Ah é O cara pega só Só o filézão Ele só fez as músicas Do Event of Shinobi Que é Foda demais Pra mim Pra mim Os músicos do Mega Drive Dá um sentimento Saudosista Pra caramba É um negócio assim É emocionante Escutar qualquer coisa Feito É No sintetizador Do Mega Drive Sabe Não sei vocês Ah com certeza Então É que assim É Cara Tem músicas No Super Nintendo Que eu falo Que absurdo Cara Que absurdo De bonito Assim Por exemplo Você pega A fase da água De Donkey Kong Na verdade Eu teria a sonora Toda de Donkey Kong Cara Os caras Trabalham bem Demais Demais Com o chip de som Super Nintendo Entendeu E eles trabalham Tão bem Que tira aquele Estigma De corneta Sabe De todos os instrumentos Simularem Todos os instrumentos Vão serem Tipo Ah Esse daqui É um violão Só que Simulado Por uma corneta Entendeu Sério Mas aí você pega As músicas de Donkey Kong Cara É fantástico Você pega Uma música Eu adoro A trilha sonora De Super Metroid Mas eu acho Um som abafado E assim É Apesar do E do Mega Do Mega não Do Mega eu sempre senti Assim que Cara Ele conseguia representar Bem os instrumentos Ali Cara Pô Uma guitarra Uma batida Uma bateria Entendeu Então eu sentia isso Apesar de menos Canais de áudio Então a qualidade Assim eu achava melhor Nesse quesito Mas aí você pega Um Rock and Roll Racing E você Porra É Super Nintendo Você pega Do Mega É sofrível O negócio Mas será que O caso aí Foi por causa Do processamento Ou será que Foi tipo Ah fizeram uma versão Cagada Porque eu acho Que conseguia fazer Não Então Aí é que tá A grande incógnita Como é que Os caras Que desenvolvem As músicas do Sonic Você pega Porra A qualidade é absurda Também Todos os Sonics Sem exceções Você pega O Sonic 1 Ao Sonic 3 E Knuckles Lá A qualidade é absurda E aí você pega Outros E você acha Meio que Caramba Será que é preguiça Dos desenvolvedores De não saber Explorar o hardware Talvez Talvez Então Eu já acho Que é preguiça É Então Pode ter um pouco Disso também É Rola muito Aquele esquema Do seguinte Por exemplo Vamos colocar aqui Para os dias Mais atuais Que aconteceram Foi com o Xbox 360 E o Playstation 3 No começo da vida Deles Os jogos Saíam Para o Xbox 360 Porque era mais fácil De criar para ele E os jogos Depois eram portados Para o Playstation 3 Porque ele demorava Mais tempo De se fazer um jogo Para o Playstation 3 Tanto que tem Inúmeros jogos aí Que rodam de forma Inferior no Play 3 Do que no 360 Mas os caras Tinham que cumprir Aquela meta de tempo E criar um jogo Mais rápido Num console E só portar ele Para o outro Eu vejo que no Mega Drive E Super Nintendo Foi a mesma coisa Os caras queriam fazer Um jogo Para ambos os consoles Então vamos fazer Primeiro no Super Nintendo Que está mais rápido A gente porta Para o Mega Drive Como que o pessoal Já está acostumado Com esse som Tudo Parecendo um grasnado De ganso Vamos colocar Esse negócio aqui E o pessoal Vai jogar de qualquer jeito Aí os caras Colocaram dessa forma Agora Quando os caras Pegavam Para criar um jogo Só para o Mega Drive Você pode ver Que o som Era muito melhor Da mesma forma Como faziam Com o Play 3 Quando criavam Um jogo exclusivo Para o Play 3 O jogo ficava Magnífico Mas porque os caras Dedicaram o seu tempo Para fazer o jogo Lá Agora no Mega Drive É a mesma coisa Jogabilidade Os gráficos eram legais O som era legal Porque os caras Exploravam Tudo que ele tinha Para criar um jogo legal Agora Quando era muito Plataforma Os caras Vai ter que vender Mesmo Taca tudo aí É então Outra coisa Que foi bem Forte Nessa época Era a parceria Da Sega Com a Disney Os jogos Que eram lançados Para a Mega Drive Com a Disney Tinha uma qualidade Absurda Você pega o Cast of Luzon Você pega Cara O Aladdin De Mega Drive Os caras chegaram A mostrar Cara A gente quer um jogo Com essa qualidade Os caras da Nintendo Pô A gente quer um jogo Com essa qualidade Porque Realmente é absurdo Cara Tinha uma qualidade Muito alta De animação E você sentia Que você estava No desenho Porque tinha toda A história ali E cada música Também Estava no desenho Também Então A Sega Ela teve muito sucesso Nessa parceria Com a Disney Se eu não me engano A maioria dos jogos Foram Eu não lembro Mas se eu não me engano A Virgin Ela Não sei se ela era Distribuidora Ou se ela desenvolvia Enfim A única coisa Que eu lembro Desse Aladim Que você comentou É que no caso Do Mega Drive Eles tiveram Ajuda direta Da Disney No caso Os animadores Da Disney Foram ajudar A fazer a versão Do Mega Drive Por isso que ela é Bem superior Em relação A animação A do Super Nintendo Sim Sim Mas a versão Do Super Nintendo Foi outra gigante Que fez Foi a Capcom Sim É um jogo É um jogo Bom pra caramba É um jogo Muito bom Também A gente A gente tá falando Bem aqui Da versão Do Mega Mas a gente Não tá Tirando crédito Da versão Do Super Nintendo Também Que é uma versão Bem bacana E outra coisa Você pega Você pô Castle of Loser Muito louco World of Loser Sem comentários Quackshot Nossa Sensacional Que jogo maravilhoso Tanto de gráfico De trilha sonora Jogabilidade Tudo É um jogo Fantástico A música do Quackshot Era incrível Que música Que trilha Eu posso dizer Eu acho A trilha Do Quackshot Semelhante No mesmo nível Do Donkey Kong Vocês falaram Muito bem Do Donkey Kong Eu acho No mesmo padrão Entendeu É porque A ideia Era os caras De colocar Na pele Do Indiana Jones E é isso Que eles conseguem Tanto com o visual Do jogo Com a ambientação Com a música Só pensando Aqui Já tô lembrando Da música Que aconteceu No castelo Que tem Tipo Meio que Um rufar De tambor E aí Começa a andar De barco É muito bom Esse jogo Sensacional Ele me lembrava Bastante Porque na época Era muito fama DuckTales DuckTales E aí O Quackshot O Pato Donald Porque assim Nos quadrinhos Você tinha Alguns quadrinhos Do Donald Junto com O Tio Patinhas Caçando tesouros Coisas do tipo Você tinha O Tio Patinhas De ouro Por exemplo Não sei se você Lembra Desses quadrinhos E era Muito bom Era DuckTales Puro aquilo lá DuckTales Viu depois E o Pato Donald Tinha uma participação Muito relevante Nesses quadrinhos Enquanto E aí Viu O Quackshot Cara Era muito bom Aquilo Era muito bom Foi um estouro Na época mesmo Que ele saiu Porque Disney Ela sempre Teve bem Lá em alta Mas naquela época Era uma época Meio mágica Para a Disney Ela estava fazendo Muito Desenho Memorável Até hoje Vários Que ela fez Alguns Teve que refazer E tudo mais E na época Que saiu Esses jogos O pessoal Atacava Que nem louco Nossa Saiu um jogo Novo da Disney Vou lá alugar Já ia alugar Na hora A gente tinha Meio que uma Certeza de qualidade Exatamente Você pegar Qualquer um Desses jogos É só Jogão 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 Pacshot Mickey Mania Cast of Illusion Cara Vários World of Illusion Só Jogo bom O World of Illusion Acho que era só No Master System Não era No Mega Drive Era outro Não No Master System Verdade O que difere É o Cast of Illusion É o Cast of Illusion O Land of Illusion No Master System Isso Isso mesmo E o World of Illusion No Mega Drive Isso É que aí já era De dois players O World of Illusion E São jogos Muito bonitos Cara Quando você pega O World of Illusion Tem uma Uma qualidade Assim Sabe De animação De Parece aquele gráfico Desenhado Sabe Uma pintura Assim É muito bonito Eu acho Que a única coisa Assim Que foi uma coisa Bem ambiciosa Da SEGA Que saiu Cagada Assim Dessa parceria Foi o Fantasia Fantasia É um jogo Terrível Fantasia É uma jogabilidade Hitbox Hitbox É um jogo terrível Pra quem conhece Monster Hunter É o Playoff total Eu acho Que o Fantasia Fazia Fantasia Fazia A jus Ao 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 filme Cara Eu não Cara Na época Eu não conseguia assistir Eu acho que Nenhuma vez Inteiro Sem dormir É muito chato Fantasia Tem uma parte Lá Que tem umas girafas Uns elefantes Lá Uns Pótamo Aquela parte Dali em diante Meu Eu apago Aquilo lá Cara Acho que Eu não Assisti Fantasia 2000 Fantasia 2000 Eu assisti Mas o Fantasia Original Meu Deus Céu Então A única lembrança Que eu tenho Assim Em relação a isso Eu não tenho nem certeza Se é Fantasia Eu acho que não Porque Rolava muita coisa Daquele lance De música clássica Com Disney E eu lembro De um Eu lembro se era só Um episódio Da Disney Que mostrava a galera Tocando ópera Assim Os animais E tudo E aí vinha um furacão Cara Era uma animação Muito louca Aquela ali Era da hora Eu acho que não faz parte De Fantasia Fantasia Já era outra coisa Mas cara Aquilo ali Era muito louco Que tem algo Assim No Fantasia Assim Já não tenho certeza É que assim Só um trecho Do Fantasia É Na história Dos desenhos Os desenhos Começaram A existir Pra Vender Música Mostrar a capacidade Então é que Você pega os desenhos Antigos É tudo orquestrado E a orquestra Anda junto Com os momentos Do desenho Então era mostrar A capacidade De fazer músicas Pra poder vender música O Fantasia Foi No final Dessa geração Quando já começou A fazer produtos Produtos Pensando mesmo Como Produto final Não Não pra venda Então Mas aí Cara Naquela época Tava entrando A tecnologia De Laser Disque CD E tal E existe um Laser Disque Do Fantasia Olha só Tem Tem cara O negócio Do tamanho De um LP Só que um CD Até o Mega Drive Entrando na onda Do CD Tudo era CD Se não tivesse CD Não era Da atualidade É verdade E aí Agora que vocês falaram Do CD Eu vou até aproveitar Pra gente passar Pro próximo tópico Aqui Que é A gente falar um pouquinho Sobre as escolhas As escolhas Que a SEGA Teve Em fazer aquelas Expansões Pro Mega Drive A gente tem o Mega Drive Já que Sensacional E tudo mais Mas A gente tinha o Super Nintendo No mercado Que tinha um áudio melhor Pra algumas coisas E tudo mais Claro Tinha jogo que você Era discutível Qual que era melhor Ou não Mas aí a SEGA Ela falou Não peraí A gente tá precisando De um pouquinho Mais de poder E aí eles lançaram Lá o Mega CD Lançaram o CD Pro Mega Drive Que é aquela expansão Você vai tipo Montando É que o Mega Drive Na verdade Deixa eu falar Caralho Você vai montando O robô do Power Rangers Que ia falar O bicho já logo Me corta É que é a referência total Ladrão de ideias O Power Rangers Você vai vendo as peças Vindo montando É um monstro Tipo se você for ver A primeira versão Do Mega Drive Você vê o Mega CD Que é aquele Que ele monstro Embaixo dele Com a gavetinha Eu acho o Mega CD Muito bonito Eu acho muito bonito O Mega CD Que é o de gaveta Cara Sim O meu sonho Era ter um Mega CD Por mais que A vida útil dele Seja uma porcaria Porque Por mais que não tenha Muito título Que apelou Para a prova Infelizmente A gente pode falar Que Acho que pode contar Nas mãos aqui A quantidade de títulos Bons que teve Para ele Eu não lembro de todos Mas falando De um que saiu Que eu vi E eu gostei Para caramba Da versão Foi o Final Fight Que saiu Para o SEGA CD É maravilhoso É uma trilha sonora Muito boa A jogabilidade Igualzinha do Arcade É tipo uma recriação Até porque O Mega Drive Mesmo Não só o Mega Drive Mas o Master System Os outros consoles Foi a SEGA Que é uma empresa Que ela veio dos Arcades Ela trazia o Arcade Para casa Que o pessoal já falou Mas Cara Esse Final Fight Eu acho sensacional Eu tive a chance De ver ele uma vez Pessoalmente E eu fiquei impressionado Com a qualidade dele No Mega CD Muita gente Coloca uma Das melhores versões Tirando a do Arcade Essa versão de SEGA CD Do Final Fight Porque Parece que além disso Não tem algumas censuras Umas paradas assim Que rolavam Eu acho que era melhor Eu acho que era melhor Que a de Arcade Cara Será? Eu tenho a impressão De que era melhor A imagem era perfeita É Eu tenho essa impressão também Porque assim Pelo que eu me lembro Faz um tempo Faz bastante tempo Já que eu vi Essa versão pessoalmente Mas Eu lembro que Quando eu vi essa versão Pouco tempo depois Eu vi a do Arcade Sabe Eu fiquei naquela dúvida Qual será que é melhor E eu Sinceramente Assim Em relação a áudio A do SEGA CD É melhor mesmo Assim Em relação a gráfico Já fica a dúvida Aí pra mim Né Então Cara Eu vejo que A versão do Do SEGA CD Ela ficou melhor Por causa Muito por causa Do áudio dele Porque ele estava Utilizando CD Então o áudio Era muito melhor Até por causa Do arcade Era mais limpo E tal E também porque A versão de SEGA CD Vinha com a possibilidade De você jogar com Dois players E a versão de Super Nintendo Não tinha isso Entendeu? Então o povo Estava louco Pra jogar Final Fight De dois Cara A graça era Você jogar de dois Aí o povo Já lá colocava Né Na época A gente jogava Tudo assim Um perto do outro Cara Final Fight Fez um enorme Sucesso Pro Pro Mega CD SEGA CD Né Cara Foi maneiro Pra caramba Mas isso daí Foi parte Do Foi o que alavancou O Streets of Rage Né Porque O cara Ele queria jogar Um Final Fight Com um amiguinho dele Super Nintendo Na casa dele Como ele ia fazer isso? Não tinha Não tinha Você pegava O Streets of Rage Desde o primeiro Tem lá Co-op Com seu camarada E tal E ainda Além da quantidade De golpes Ser muito maior Você combinava Golpes E a trilha sonora Ferradona E você batendo Na galera Cara Era muito Parte do sucesso Do Streets of Rage Foi por essa Falta de co-op No Super Nintendo Cara Sim Teve um jogo De SEGA CD Cara Que foi Foi o primeiro jogo Que eu vi Quando eu vi Aquele jogo Fiquei assim Meu Que isso Que absurdo É esse De gráficos É que na verdade O jogo era Um monte de CG Você andava Meio nos túneis E ia colocando Para o lado Para o outro Você andava Num labirinto E tinha uma historinha Etc Mas você tinha Que achar A saída Do labirinto Então ele rodava CG Dentro desse labirinto E você Colocar para o lado Aí eu fazia a animação De que era Por aquele caminho Como era aquele caminho Era muito louco Né É Eu não lembro Qual o nome desse jogo Cara Mas era tipo Discutos Eu acho que o SEGA CD Ele Ele teria feito Mais sucesso Se ele entrasse Para uma Uma vibe Que nem foi o Final Fight Né Ele pegou Os jogos Que estavam Ainda em Em evidência Né Na época Que eram os jogos Beating and Mupp Os 2D Da vida Né E feito melhor Mano Ter colocado a galera Mais em contato Com a Experiência do arcade Né E Só que não Aquela época Que o SEGA CD Surgiu Estava entrando Em ascensão Os FMVs Né Só aqueles jogos Assim Com cenas Pré-gravadas Onde você Ia tomando As decisões Entendeu Então tem muita coisa Assim no SEGA CD E não foi um negócio Que se fixou Né Que ficou Definitivo Assim Porra É um tipo De experiência legal Teve a novidade Para você estar vendo Pessoas reais Assim Né Você está vendo Praticamente um filme Né E você interagir Com isso Eu achei a nova Do jogo aqui É Seu Airshark Seu Airshark É Eu ia falar Muito bom Era Busgrato Era absurdo E aí Entrou nessa Que foi uma coisa Que não durou muito Mas era uma forma De mostrar ali Que o SEGA CD Conseguia rodar Os vídeos Ali Tudo Né Mas você pega Um jogo Que eu gostava muito Que era o Tom Cat Alley Né Cara Esse jogo É muito bom Eu gostava muito De Tom Cat Alley Esse eu não conheço E a gente teve O Night Trap Que todo mundo conhece Esse aí Foi o Complicado Da história Dos videogames É O Night Trap Na verdade Ele foi só o estopim De algo Que já estava Já para explodir Cara Ele foi só o estopim Quem Quem veio mesmo Assim Causando problema Foi Mortal Kombat Mortal Kombat Quando ele saiu no arcade Deu muito Rebuliço Aí Quando a versão de Mega e Super Nintendo Foi sair A Nintendo Barrou Ela chegou e falou Não Esse tipo de violência Eu não quero Ela barrou Aí o que acontece O Tom Kalinske Ele descobriu Que Porque Esses caras Eles tinham Eles conversavam Entre eles Eles não eram Inimigos ferrenhos Tinha o Howard Lincoln Que era O advogado Da Nintendo Of America Junto com Acho que era Furokal O nome dele Que era o presidente Da Nintendo Na América Ele Geralmente Ele almoçava Ou jantava Com o Tom Kalinske Então ele soltava Algumas coisas Tom Kalinske Também soltava Algumas coisas Extra oficial E aí ele descobriu Que o Mortal Kombat Do Super Nintendo Ia ser capado Aí ele chegou Lá com outro carinha Lá Um braço direito Dele na Sega Que hoje Ele foi o tiozinho Que hoje ele tá na Sony Foi ele que apresentou Pela primeira vez Um vídeo lá Falando do Playstation 5 Não vou me lembrar O nome dele agora Mas hoje ele tá Na Sony Na época Ele era braço direito Do Tom Kalinske Aí ele chegou E falou Vamos na Midway Conversar com os caras Porque a gente quer o jogo 100% Igual ao Arcade E aí eles foram até lá Eles foram até lá Conversaram com os caras E o cara Beleza A gente vai fazer Da forma que vocês querem Só que quando veio O protótipo do jogo Pra Sega Pra eles testarem Pra ver como que o jogo tava O Tom Kalinske Ficou muito impressionado Com a violência Ele falou Pô pra onde que eu tô indo Eu acho que o Black Matéria Viu isso também no livro Que o Tom Kalinske Fala isso Fala Pô pra onde que eu tô indo Será que isso daqui É o caminho que eu tenho Que colocar mesmo No videogame Porque tem crianças Que vai jogar Aí de última hora Ele pediu pra fazer Alguma forma assim De poder censurar De uma forma liberável O conteúdo violento dele Então ó O jogo vai vir censurado Mas se você souber Fazer uma trapacinha aqui Você consegue liberar Toda a violência dele Foi aí que saiu Aquela O código lá O CABB ABA 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 CABB Isso Isso Aí ele foi E fez Aí ele falava Abaca ABB Abaca ABB É mais fácil decorar É verdade E o jogo vendeu Duas vezes mais Do que a versão De Super Nintendo Então quando os caras Da Nintendo viram aquilo Eles ficaram doidos Ficaram Porra como é que os caras Colocam um tipo de jogo Desse extremamente violento Num console Isso pra acabar Com as nossas crianças Então eles já ficaram Meio pé da vida Aí também tinha professores Tinha pais também Que já não estavam gostando Muito do que estava acontecendo E tal E aí eles Começaram já 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 A Correr atrás Dos direitos deles E a CABB Tava na dela Aí quando saiu Night Trap Que pra época Eles falavam Que era muito violento Mostrava Garotas de trajes Inferiores E coisas do tipo Aí o negócio explodiu Tanto que eles tiveram Que ir judicialmente Conversar na corte Junto com o juiz Sobre a violência Nos videogames Então de um lado Tava a Nintendo Que acusava a SEGA De ter liberado Um tipo de jogo Desse pra criança E do outro lado Tava a SEGA Falando que quem Deveria controlar isso Era os pais Não eles Então os pais Deveriam Ó, você não vai Contrar isso pra você Porque isso É pra uma criança Pra um adolescente De 16 anos E assim por diante E aí que estourou Foi Night Trap Que estourou isso daí E era Um apontando o dedo Na cara do outro Howard Lincoln Da Nintendo Apontando o dedo Na cara da SEGA Falando que Ela era irresponsável A SEGA falando Que não Que ela simplesmente Estava lançando um jogo Estava apoiando um jogo Que os pais Que deveriam De controlar Foi aí que surgiu A ideia Do Yersar B Que aí Os pais e mestres Lá E eles fazem o que? Eles pegam E eles avaliam Qual vai ser a faixa etária Desse jogo Aí a Nintendo Ela foi e lavou as mãos Falou, beleza Então vai ser vocês agora Que irão fazer A classificação dos jogos Maravilha Chegou pra as empresas Falou, pode tacar O que vocês quiserem Porque são outros Que vão fazer a avaliação Eu também Lavo as minhas mãos Foi daí que o Mortal Kombat 2 Saiu Arrebentando no Super Nintendo Sendo que ele é Um milhão de vezes Superior à versão de Mega Drive Mas o Death Trap Foi só o Stop In Só estourou Realmente Mortal Kombat 2 Super Nintendo É muito bom A gente A gente A gente viveu Uma época Que não tinha Eu acho que é bom Eu acho que no final das contas Acho que isso tudo Foi muito bom Pra indústria Sabe Porque a gente viveu Uma época Que não tinha nada disso Os filmes Tipo Fred Krueger Conan Mad Max Mad Max 1 e 2 Era Tinha muita violência Era muito bizarro Mad Max 3 Cheio de violência E com criancinhas Lá Entendeu Tipo Pra atrair Pouco infantil Mesmo Sabe Então assim A gente viveu Uma época Que era pra atrair A criançada Passava na sessão da tarde Esse tipo de filmes E ninguém falava E ninguém falava nada Eu acho que Os videogames Por ser um negócio Desconhecido Ele levantou Um assunto Desconhecido Pros adultos Da época Levantou um assunto Que eu não acho Que na verdade Foi bom No geral Então Eu vejo A Sega A Sega sempre teve Aquela pegada Mais adulta Em relação A A classificação Dos jogos Nunca teve Esse lance Tipo O videogame É Pra criança Sempre teve Essa pegada Mais adulta Do que a Nintendo Então Eu acho que Quando chegou O Mortal Kombat Ali O Night Trap Ficou muito claro Isso Que A Sega Ela tinha intenção De atingir Todas as Idades Sim A Nintendo Acho que ela visava Naquela época Aquele público De crianças De 8 10 anos Sabe E a E a Sega A Nintendo A Nintendo 8, 10 anos E a Sega Visava De 12 anos E a 18 anos É o que eu imagino Que ela Que ela Tu é que o Sonic Tinha essa pegada De De Radical Né Sou Como se eu sou surfista O surfista dos videogames Eu sou radical Sou da hora Entendeu Essa 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 diferença Coisa bem de adolescente É O que eu vejo Mais ou menos Nessa Nessa faixa Da Nintendo Da Sega Da seguinte forma A Nintendo Ela Eu não sei Eu gosto da Nintendo Eu sou bem crítico Enquanto a Nintendo Tenho vontade De espancá-la Na porrada De vez em quando Mas Eu Entendo Algum lado Dela Só que Eu fico Em cima do muro Em dois casos Por exemplo Tem hora Que eu acho Que ela realmente Ela pensava Ali nas criancinhas Eu vou criar Um joguinho Bem legalzinho Para as criancinhas Que eu quero Que as criancinhas Joguem os meus jogos Só que tem hora Que eu vejo Que ela fala assim Pô eu vou criar Esse joguinho De criancinha Porque o pai Vai querer Comprar isso daqui Então quem tem dinheiro É o pai O pai vai comprar Isso daqui A mãe vai comprar Isso daqui Porque a criancinha Não tem dinheiro Já a Sega Ela já olhava Para um lado Mais adolescente Aquele moleque Já que está querendo Carranjar o seu primeiro emprego Quer ter o seu primeiro carro Então ele é mais descolado O cara quer usar Aquela jaquetinha de couro Gelzinho no cabelo Fica andando Já tudo malandrinho Aí fala Não Vou colocar um joguinho Mais com guitarrinho Um joguinho Mais com Umas faixinhas eletrônicas Um personagem azul Que corre efeito louco Um povo que sai dando porrada No meio da rua Chamando o policial Para meter Para todo mundo Então a Sega já pensava Já naquele moleque Que já está conseguindo Arranjar seu dinheirinho Está cortando a grama Do vizinho Está vendendo limonada Está trabalhando Eu não sei se foi nessa época Que surgiu o ESRB Que é a classificação lá Foi exatamente por causa disso É? E tem o PEG também O número do Night Trap Ah, então Exatamente Aí os jogos passaram A ser classificados na época Mas Jus, pô O cara que vai comprar um jogo Para o seu filho lá Ele vai ver a classificação etária Do jogo Isso aqui é para A gente mais velha Entendeu? Exatamente E eu vejo da mesma forma Que o CIOF disse Entendeu? Porque o mercado Estava muito curto Naquela época Era um negócio muito novo Então era todo mundo Tentando ter o seu lugar Ao sol Enquanto todo mundo Enquanto a grande maioria Não sabia o que era isso Nessa época aí A gente está falando De Mega Drive Que os mais importantes 16 bits Que a gente conhece Aqui no ocidente Era o Mega Drive Super NES Mas nós tivemos aí O PC Engine No Japão Sim Lógico 16 bits Era 8 bits Ele Mas tivemos Turbo Graphics 16 O CD de ROM A gente tinha Uma porrada Ele tinha processador De 8 bits Mas o gráfico O processador gráfico Dele era de 16 Era um pouquinho diferente Por isso que ele era Muito mais bonito Do que o Nintendinho O PC Engine Exatamente O Mega Drive Ele tinha uns efeitos De Paralax Que era bem melhor Até do que o Mega Drive Sim Sim Do que o Black falou Que o Mega Drive Conseguia Dividir o processamento De som O Turbo Graphics 16 Fazia isso Com dois processadores Um de 8 E o de 16 Então ele tinha Dois processadores Fazendo Fazia jogos incríveis Eu lembro que eu tinha Umas revistas E isso por exemplo As imagens que eu via Do Is O Turbo Graphics 16 Era um jogo incrível Era louco pra jogar Magnífico E aí Eu vejo Eu vejo Da seguinte forma Já finalizo Já bem rapidinho Eu vejo Da seguinte forma Como que era muito Então Nada tinha Uma certa lei Era a própria empresa Que colocava ali As suas regras E as outras Tinha que acatar Então a Nintendo mesmo Quando o Mega Drive Começou a ter a sua ascensão Ela Ela fazia aquele jogo dela Aquele punho de ferro dela Aquela mão de ferro Olha Logista Se você quer meus produtos Não venda outro aparelho Nem jogos aqui Produtora Se você quer fazer jogos Pro meu console Faça jogos somente Pro meu console Tanto que no começo Da vida do Mega Drive Muitos jogos Que ela tem Que o Mega Drive teve Foi Publicações Que ela fez Foi criações dela Mas com os direitos Liberados por outra empresa Então o Strider Do Mega Drive Não foi feito pela própria Capcom Foi feito pela Sega Mas a Capcom liberou os direitos Então a Nintendo Ela liberava a empresa A ceder os seus direitos Pra uma outra empresa Fazer o jogo Mas a própria empresa Fazer aquele jogo Pro seu concorrente Ela não deixava E aí quando veio Para os Estados Unidos O governo americano Falou Não, não Isso aqui é monopólio Você vai ter que liberar Para as empresas Fazerem jogos simples Para outras Para a sua concorrente Porque isso daí Já é monopólio Aí a Nintendo Já teve que Já soltar Mas E fala Opa Ferrou Chegou nisso daí Justamente porque Uma das maiores parceiras Da Sega Na época Que foi a EA Ela não perguntou Nada para a Sega Eles foram lá Pegaram o cartucho Do Mega Drive Fizeram a Programação reversa Não é exatamente Engenharia Engenharia em reserva Exatamente Fizeram a engenharia reversa E começaram a lançar Os jogos E dane-se você Sega Sem pagar royalties Nem nada E começaram a lançar E aí a Sega Foi brigar Com a Electronic Arts Por causa disso Não, mas peraí Você está fazendo Um negócio errado Aí e tal E aí eles foram Parar na justiça E deu esse rolo todo Aí E aí depois A Electronic Arts Até Eu lembro que teve até Ela ameaçou Passar o código Como é que era Os códigos de proteção E tudo mais Para outras desenvolvedoras E tal Aí a Sega falou Não, peraí Vamos conversar E eles conversaram Na justiça E aí a Electronic Arts Continuou fazendo Dessa vez Jogos oficiais Só que pagando Bem menos royalties Do que as outras pagavam É A Electronic Arts Eu esqueci o nome agora Do presidente Da Electronic Arts Na época Ele foi bem descarado Porque Alguns anos antes A Tengen Ela tinha feito isso Com o Entendinho Só que ela não fez Engenharia reversa Ela conseguiu pegar lá No Eu esqueci o nome do local Que fica lá A patente Dos aparelhos E tal Ela foi até esse local ali Dizendo Para os atendentes Que ela tinha Um mandato judicial Da Nintendo Que liberava Ela pegar Esses códigos Essas informações Ela pegou Essas informações Dos códigos Do código fonte Dos cartuchos Do Nintendinho E ela mesmo Começou a fazer Os seus próprios jogos Só que aí A Nintendo Conseguiu provar Que a Tengen Não tinha feito Engenharia reversa Ela tinha pego O código fonte Deles E aí Ela conseguiu Provar na justiça E a Tengen Teve que pagar Um baita dinheirama Para a Nintendo E pouco depois disso Ela acabou Fechando as portas Ela faliu A Electronic Arts Ela utilizou isso Em favor dela Ela chegou para a SEG E falou Ó Eu tenho aqui O código fonte Da engenharia reversa Nós conseguimos Fazer engenharia reversa No seu cartucho Não é igual a Tengen A Tengen pegou O código fonte original Nós fizemos engenharia reversa Tá aqui Tá aqui Ele colocou na mesa Na reunião Com o Tom Kalinske E mais um povo lá Falou ó Vamos negociar isso daqui Porque a forma Que vocês estão cobrando De licenciamento Tá muito caro Vamos negociar Eles conversaram Não, não vamos negociar Aí não O Tom Kalinske foi lá Bateu um fio Para o Rael Nakayama O Rael Nakayama Falou assim ó Manda todo mundo a merda Não quero saber disso Vale se lascar Beleza Vai se lascar então Então tá bom O cara foi lá Voltou para Electronic Arts Taca pau aí Pode fazer Tanto que tem uma boa remessa De jogos de Mega Drive Que ele vem num formato diferente Que é um cartuchão preto É Uns negocinhos amarelos do lado Você pega o Pega o Road Rash Você pega o Jungle Strike É Tem muito disso daí Todos os Todas as Strike Na verdade Jungle Strike E Urban Strike Todos são Um formato diferente Do cartucho Da Electronic Arts Exato Aí quando eles viram Que tava dando Tava dando ruim A SEGA foi lá E falou Vem cá Vamos conversar Para com isso daí Quanto que vocês querem Aí o cara falou Não É somente O que vocês querem É que a gente Baixe a forma de licenciamento Então beleza A Electronic Arts Não 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 é somente Baixar o licenciamento Agora a gente quer também Que vocês deixem com a gente Um tempo limitado Uma quantidade limitada De jogos Que a gente pode criar Porque a SEGA No começo também Começou a colocar Algumas Algumas reservas Tipo O que a Nintendo fazia Só três jogos por ano Para não sair muita porcaria Aí a SEGA A SEGA também tinha Uma coisinha dessa Aí a Electronic Arts Falou Não Eu quero que você Me dê vantagens Eu quero ter vantagens Na hora de criar jogo Para o seu console Aí a SEGA Não teve outro jeito Falou Beleza cara Faz aí Vai Aí liberou Liberou Você pode ver Que tem uma porrada De jogo de esporte Para o Mega Drive Da Electronic Arts Muito mais do que No console da Nintendo Porque a SEGA Liberou gerar E falou Taca pau aí filho Entendeu Foi na justiça Brigaram na justiça Mas perderam Porque é a forma Que a Electronic Arts Tinha feito Era uma forma justa A forma que a Tengen Tinha feito com a Nintendo Antes Não Então Os caras não tinham Para onde correr A Rael Nakayama Do Japão Teve que liberar É interessante E o que vocês acharam Dessa mudança Da mudança não Dos acessórios Que teve com o Mega Drive O Mega CD E o 32X A gente já falou aqui De alguns jogos Que teve Mas no geral Ele não teve muito sucesso Ele foi Foram bem Foram meio que Como a gente fala hoje Foi meio que flop Vocês acham que ele foi Foram flop mesmo? Eu acho que o maior Dos flops Entre o Mega CD E o 32X Foi o 32X E que marcou Meio que A derrocada Não sei se essa palavra Da SEGA Porque cara Você tinha Na época O SEGA CD E aí o 32X E logo depois É o SEGA Saturn Aí você Porra mano Quase que juntos Exatamente Para que Para que o 32X O 32X Foi se não me engano Uma estratégia Da SEGA americana E o Saturn Estava sendo feito Já no Japão Saíram praticamente Os dois juntos E aí você Mano Estamos concorrendo Entre nós mesmos É incapaz de ter sido Isso mesmo Porque tinha Muita rixa Entre a SEGA Of America E a SEGA Do Japão A SEGA americana Queria fazer O Megazord Porque já tinha Uma base instalada Quem não quer Aproveitar uma base instalada De Mega Drive E a SEGA do Japão Queria dar continuidade Fazer um novo console Só que eles fizeram juntos E o 32X Era meio zoado Porque o 32X Primeiro que Ele não era 32 bits Ele era um outro Processador De 16 bits Falava que era 32X Porque tinha 16 bits Do console E mais os 16 bits Era algo assim Se não me engano Não tenho certeza Mas eu só sei Que ele não funcionava Em conjunto Com o SEGA CD Você tinha jogos Que ele lia Mas quem processava tudo Era só o processador Do 32X Não era Não dividia processamento Sabe Cara Mas você tem Três processadores novos Tem o do SEGA CD Tem o do Mega Drive E tem o do 32X Imagina se a gente Pudesse usar Todos eles juntos Mas por um problema De barramento Alguma coisa Assim Você só conseguia usar Um dos processadores Então assim Você não tinha Potência total Que aquele Mega Zord Poderia ter Entendeu? O Mega Zord Sem contar Que era Três cabos De alimentação Na tomada Exatamente Esse lance Da alimentação É uma parada Que é muito Engraçada Cara Da forma O Mega Drive Por exemplo As coisas mais Estáticas De cenário É uma parada Muito louca Cara Eu não consigo Entender Como é que Como é que eles Faziam tanta coisa Assim Porque cara Às vezes Parece ser mais fácil Você fazer um console Novo Do que você Você colocar um Addon Igual a esse Né Então É É bizarro Eu tô vendo aqui O 32X Tinha sim Um processador 32 bits Ele rodava A 23 MHz Ele era bem mais Poderoso Que o do Mega Drive É um dos processadores Que tem no Sega Saturn Na verdade Um dos processadores Que tem no Sega Saturn É esse aí Não fazia sentido Usar o do Mega Drive Mas ele poderia utilizar Agora Poderia dar Uma disparidade Mesmo De De clock Alguma coisa assim Que carregava Primeiro de um E não carregava Do outro É Ou às vezes Que nem acontece Não é uma parada De energia Alguma coisa assim Ou se era Algum dos cabos Que você Quando você Não conectava Não sei Mas tem uma paradinha Assim Que dava pra você Entender como Os dois Trabalhavam juntos Entendeu Que realmente O Mega era necessário Que ele fazia Algumas coisas ali Mas Eu acho que O O O Trabalho pesado Era do 32X E a saída de vídeo Era utilizada Do 32X Mesmo É Exatamente O 32X Tinha uma saída de vídeo Tinha uma saída de vídeo Tanto que Se você ligasse E colocasse o jogo Direto pelo 32X A imagem saia mais limpa Porque Era mais bem desenvolvida Assim O circuito Do 32X Em relação A saída de vídeo Mas ele foi um flop Total mesmo Porque ele foi lançado Muito próximo Do Saturn Depois Mal saiu O 32X Lançaram pouquíssimos Jogos pra ele Se eu não me engano Chegou nem a 50 jogos Pro Aparelho Foi o início Mesmo Depois veio O Sega Saturn Era uma coisa Muito Muito ambiciosa Não sei se Não diria ambiciosa Mas Eu não sei também Se foi Questão de Eles tinham ainda O foco No 2D A gente vai fazer Tanto que Você pega um jogo 2D De Sega Saturn E ele dá um pau De Playstation Isso aí é Visível Você pega os jogos De luta Do 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 Sega Saturn Comparado com Os jogos de luta Do Do Playstation Os de Sega Saturn Nossa A experiência é quase Arcade E Aí Nesse lance Da Introdução Do 3D Aí ficou Meio assim Porra mano Os caras fazem gráfico 3D E agora A gente vai ter que Aí que entrou Esse lance Dos dois processadores Não sei se foi Essa parada Aí E aí Pra desenvolver Um jogo Pra Sega Saturn Ficou muito difícil Uma arquitetura Muito complicada Na verdade Ele já tinha No desenvolvimento Do Saturn Já tinha Mais do que um Processador Quando eles Começaram o desenvolvimento Já tinha Mais do que um Processador Só que depois Aí eles Complicaram mais ainda A situação Porque aí Quando eles souberam Que o Playstation Tava saindo Com 3D E tudo mais Que era a nova Tecnologia do momento Perceberam que ele Ia perder mercado E aí eles E aí eles Ruxaram Eles começaram a fazer Um Colocar mais processadores Onde Tentaram forçar Ali a barra Mesmo E aí Acabou sendo Muito ruim Até para os desenvolvedores Porque o Saturn Foi um pesadelo Para os desenvolvedores Foi muito ruim Até hoje a emulação De Sega Saturn Ela é complicada Porque tinha uma arquitetura Muito esquisita Muito complexa Exatamente É muito processador Eu não lembro exatamente A quantidade Mas eu acho que É entre 8 e 10 processadores Se eu não estou enganado É muita coisa mesmo É algo parecido Com o que aconteceu Mais para frente No Playstation 3 O Playstation 3 Também é muito difícil De desenvolver Por causa da arquitetura dele Que é muito complexa É a mesma coisa Do Sega Saturn Mas aí o Mega Drive Lançou lá o Mega CD E o 32X O Mega CD Fez muito mais sucesso Do que o 32X O 32X Foi um flop total mesmo Porque ele saiu Por mais que tenha Alguns jogos Que é bacana nele Mas eu já vi Várias comparações Em relação a jogos 32X e Mega Drive Às vezes não vale a pena Você fazer O upgrade Hoje em dia Não vale 100% Porque o preço dele É um absurdo No mercado atual Mas até na época Ele também não foi Muito barato Quando ele lançou Depois a Sega Foi obrigada A baixar muito o preço Baixou coisa de 100 dólares No preço dele Ela teve prejuízo Com o 32X E foi um flop total E beleza Depois do 32X A gente não teve Muito mais sobre o Meguinho O Meguinho Como eu falei No começo Ele lançou em 88 No Japão No Brasil Ele chegou em 1990 Ele foi descontinuado No Japão Em 1995 Nos Estados Unidos Em 1997 E no Brasil Como fala aqui Na fonte Que eu peguei Da Wikipédia Ele ainda está à venda Por quê? Porque a gente tem No Brasil a Tectoy A Tectoy ainda vende Alguns consoles Ele teve o Mega Drive O Mega Drive 1 e 2 No Japão Nos Estados Unidos Teve o Genesis Que era o nome lá O Genesis 1 e 2 Teve a versão Do CDX também Que juntava ali Os três Se eu não me estou enganado Não, era só o Mega Drive E o Sega CD Sim, então eram os dois Exatamente Tanto é que teve um problema No Sega CDX Que falou que não era compatível Com o 32-bit E isso também foi um dos motivos Do flop Mas na verdade Ele era compatível Mas estava escrito Que não era Olha a fita Sabotando de novo É E aí teve Teve a versão do Sega CD Também diferente Que teve para o Mega Drive 3 Aqui brasileiro O Mega Drive 2 Lá do Japão E o Genesis 2 Dos Estados Unidos Que era um pouquinho Diferente também Não era aquela gavetinha Embaixo Era uma parada Mais parecida Com um discman Da época Que você abria a tampinha Para poder colocar o CD E tal É o top loader É o que eu tenho aqui em casa É o top loader Exatamente Eu vou te falar Que eu era louco Para ter um Nômade Viu? O Nômade É É, o Nômade Foi a versão portátil Esse lance do nome Genesis Nos Estados Unidos Foi porque o nome Mega Drive Já existia Para alguma outra coisa Se eu não me engano Era de um Era de uma empresa De tecnologia Eu não lembro exatamente Agora Eles escolheram Genesis Por ser o renascimento Porque o Master System Não tinha feito sucesso Lá Eles queriam Colocar esse nome Meio que bíblico Exatamente E ele fez Bastante sucesso Acho que Que nem vocês falaram Bastante do Tom Kalins Que eu acho Uma coisa que eu queria Só falar sobre ele Antes da gente Partir para o próximo tópico É Que ele ajudou muito Como vocês falaram Ajudou bastante O Mega Drive Uma das coisas Que ele mais ajudou Foi no caso Quando saiu Sonic 1 Quando saiu Sonic 1 Ele que chegou Lá para os caras E falou Vamos lançar Esse jogo Junto com o aparelho E na época A Nintendo Já tinha lançado Ali o Super Nintendo Já estava comendo Grande parte do mercado E eles conseguiram Reverter aquela Ascensão muito grande Da Nintendo E voltaram O foco todo Para a Sega Porque o Sonic Foi um mascote Muito maneiro Um jogo sensacional Esse parte aqui Acho que Da vida de todos nós E cara O Kalinske Foi lá E convenceu Os japoneses Mesmo A colocar O Sonic Junto Fazer um bundle Exatamente Lançar o Mega Drive Junto com o Sonic Que esse seria O diferencial Do Mega Drive E o Mega Drive Ele vendeu mais Ele voltou Retomou o mercado Do Super Nintendo Por um bom tempo Até 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 A Nintendo Aparecer ali Com os Pedreiras Tipo Donkey Kong 1 Que retomou novamente Que começou a lançar Aqueles jogos Com chips especiais Que tem no Super Nintendo Mas o Kalinske Ele ajudou muito Realmente Ele ajudou bastante A Sega Nesse quesito Aí a galera Fala muito também Daquele lance Do desenvolvimento Dos jogos Se realmente É limitação De hardware Ou preguiça Do desenvolvedor Em conhecer melhor O hardware E aproveitar isso Mas você pega isso Em todas as gerações Você pega os jogos De final de geração Tipo Nintendinho Vou dar um exemplo De jogo de final de geração Nintendinho Você pega o Kirby De Nintendinho É um jogo Que você olha Caramba Ele tem uma qualidade Fora do comum É muito bonito Para a época dele Então assim Os caras Meio que já estavam Masterizando O kit desenvolvimento Do Nintendinho Você pega Por exemplo No Mega Drive Você pega Um Comic Zone Você pega Um Comic Zone Cara O jogo é bonito Para caramba Velho Uma animação fluida Você pega Até as vozes Mesmo Não são tão roucas Assim né Exatamente E é muito louco E aí você pega Também do Super Nintendo Eu lembro Que quando Quando anunciou Donkey Kong Talvez eu esteja enganado Mas também foi final de geração Donkey Kong Já tinha Já tinha O 64 Saindo assim Eu acho que não Acho que estava Estava lançando O Playstation Que aí o pessoal falava Que o Giração 3D E tudo mais E aí E a Nintendo Não tinha ainda Um videogame E E o E veio o Donkey Kong Com aqueles gráficos Em 3D Entendeu Caramba Isso aqui está rodando Um console De 16 bits Entendeu Dava aquela Aquela sensação Mas Eu acho que Não Ainda não tinha o 64 não Não Era o Playstation Mesmo Eu sabia Que tinha alguma coisa Que já estava No mercado Assim Ou para sair Que aí Saiu né O Donkey Kong Então era também Final de geração O Super Nintendo Já estava E você vê a diferença De qualidade Exatamente Mas aí o Donkey Kong Ele saiu de uma forma Que Tipo A SEGA ainda estava Vendendo bem Assim Eu digo Nos Estados Unidos E tal Estava vendendo bem O Donkey Kong Saiu Tipo Foi aquela mudança De foco O mercado Estava focando Ali no Sonic E tal Puxa mano Olha isso Os macacos lá Com o movimento Bem realista E tudo mais O Donkey Kong Foi uma resposta Da Nintendo Ao Aladim Olha só Será? Foi? É Porque os caras falavam A gente quer um jogo Assim cara Caprichado assim Eu dou um pico Foda Vindo de uma empresa Sensacional Que era Hair né Depois que foi para o Xbox Pessoalmente Eu não vi muito mais A Hair não fazia jogo A Hair não fazia jogo Era só Era só animação Exatamente Será que a gente nunca fez isso Eu sei que na história Parece Rapidinho Fala O Pancada tinha falado ali Do Sonic 1 Bem rapidinho O Quando o Tom Canis Que foi lá para o Japão Para tocar ideia Com o povo lá Para falar Sobre o próprio jogo Do Sonic lá Que eles estavam Com umas ideias Meio loucas De colocar o Sonic Com uma namoradinha Humana Com o nome de Madonna E coisas do tipo Ele era de uma banda Ele era toqueiro Todo loucão O cabelo O espinho dele Todo eriçado Aí O Tom Canis Que levou mais duas pessoas Com ele E falou assim Ó gente Não vai dar muito certo Porque no ocidente O povo não vê Com muitos bons olhos Esse tipo de coisa Uma cultura diferente Vocês querem vender Esse jogo lá Vai ter que mudar Algumas coisas Aí Eles falaram isso daí Para o Yuji Naka Que o Yuji Naka Era o diretor Do projeto E ele Assim Ele é considerado Um baita de um gênio Mas ele é um cara Extremamente arrogante De chato pra caramba Aí ele ficou doido Bateu o pé Falou que não era para mexer Não era para mexer Aí o presidente Da SEGA do Japão Conversou com ele E falou assim Cara Segura as pontas aí Porque a gente tem que vender lá Então ele mesmo bravo Ele fez as mudanças Que o Tom Canis Que tinha falado Aí beleza Aí Quando o jogo estava para ser lançado Tom Canis Voltou para lá E falou O jogo está pronto Tudo legal Vocês falaram para mim Que já está para ser lançado Não é? É Então lá nos Estados Unidos A gente vai vender ele Junto com o aparelho Pô você está doido Quanto que a gente vai perder Se vocês querem alavancar A venda do aparelho Vai ter que colocar ele junto Não mas esse jogo aqui É o nosso portfólio É o jogo que a gente Mais espera vender Então mas no ocidente Vai ter que ser assim Aí falou assim Que tinha japonês Berrando pelo Pelo escritório Gente pulando pela janela E o Jinaka Arrancando o cabelo O Hayao Nakayama Lá bateu a mão na mesa Falou assim Vamos fazer da forma Que ele falou Que vai ter que ser feito Até agora Nós tivemos sucesso Lá do outro lado Do globo Deixa o cara fazer Aí ele voltou Para os Estados Unidos Colocou o pacote Do console O Sonic 1 O Sonic 1 O videogame Vendeu feito água Foi aí Que ele conseguiu Ganhar a confiança Dos varejistas Para que eles pudessem Adquirir o aparelho Mega Drive Colocar eles Na vitrine Ao lado Dos consoles Da Nintendo E foi aí Que o Aquele Aquele senhorzinho Extremamente educado Gente boa Humanitário Para caramba O Hiroshi Tinha Maush O presidente Da Nintendo Um amor de pessoa Foi aí Que ele virou E falou assim Esmaguem esses insetos Que eu vou acabar Com a SEGA Foi aí Que ele olhou Para a SEGA Porque até então Eles olhavam para a SEGA E falavam assim A SEGA não é nada Esses caras não é nada Deixa eles lá Deixa eles lá Depois que o Sonic Começou a vender Feito água O cara ficou doido E falou Virou para o Pro genro dele Lá O Furocal Virou para ele E falou assim O que vocês estão fazendo Que você deixou Essa praga Dessa empresa Crescer desse jeito A gente fez Que o senhor falou Que essa porcaria Não ia vingar O cara Esmaguem Eu quero que vocês Esmaguem ela Chega para os Logistas Mandem tirar todos Esses videogames Da SEGA de lá E os caras falaram Não dá mais Está vendendo para caramba Foi daí que O Tom Calis Conseguiu fazer No ocidente O Mega Drive Explodir Começou a vender Para caramba Graças Que nem o Pancada Falou De colocar o cartucho Do Sonic 1 Junto com o pacote Do Mega E o problema Que a SEGA Resolveu No Japão Resolveu Encerrar o Mega Drive Foi porque No Japão O Mega Drive Não era tão Não era tão popular Assim Até o O PC Engine Ele vendia até mais Do que o Mega Drive No Japão O Super Nintendo Reinava absoluto Aí o Hayao Nakayama Lá no Japão Ele falou Porra Não dá Aqui a gente Não está vendendo muito Só nos Estados Unidos E aí Tinha muito japonês Dentro da SEGA Do Japão Que tinha muita inveja Dos americanos E o sucesso Dos americanos Então eles também Começaram a boicotar Muita coisa Dos americanos Entendeu Aí no Japão Os caras queriam Fazer um novo console Para ver se conseguia Dar uma alavancada Nos Estados Unidos O Tom Kalins Que não queria Fazer um novo console Porque o Mega Drive Estava vendendo bem E aí eles fizeram Aqueles dois projetos O projeto Saturno Que era do Japão E o projeto Netuno Que eram dos americanos Como que os japoneses Não apoiaram O projeto Netuno O Tom Kalinske Resolveu reverter Ele no 32X E aí deu A merda que deu Que a gente já conhece E uma coisa interessante Justamente desse período Que você está falando É que a treta foi tão grande No Japão Que teve gente Que saiu da SEGA Japão E foi contratada Pela SEGA norte-americana O próprio Carinha Um dos desenvolvedores Do Sonic Um dos principais desenvolvedores Do Sonic Saiu da SEGA Japão E foi contratada Pela SEGA norte-americana E começou o desenvolvimento De um dos melhores jogos Do Mega Drive Na minha opinião Que é o Sonic 2 Que foi desenvolvido Nos Estados Unidos Então tinha esse lance também Acho que o Sonic CD Ele foi desenvolvido Por outra equipe Foi Acho que ele estava Sendo desenvolvido Em paralelo Com o Sonic 2 Exato Foi O Sonic 2 Ele foi feito Pelo time principal Mas foi feito Nos Estados Unidos A contragosto Do Yuji Naka Que ele não queria Vim para os Estados Unidos Para fazer o jogo Mas o Royal Nakayama Falou Vai para lá Vai dar sossego Aqui no Japão E aí deixaram A equipe B Fazendo o Sonic CD Por isso que o Sonic CD Tem mais cara De Sonic 1 Do que o 2 O Sonic CD Ele lembra mais O Sonic 1 Tem umas mecânicas Meio assim Mais travadinhas Igual o Sonic 1 E já o Sonic 2 Tem aquele Tem o Spin Dash E coisas do tipo Deu uma Uma revigorada Na Fórmula Na Fórmula E Era bem legal É bacana O Sonic 2 Foi incrível O Sonic 2 É maravilhoso Bom A gente já está Há bastante tempo Aqui falando Vamos Finalmente Aqui pessoal No caso A gente Que nem a gente Combinou Aqui Agora a gente Vai comentar Os três Jogos Do Mega Drive Que a gente Mais gosta Que a gente Tem mais carinho Mais apreço Eu vou pedir Para vocês Começar Começa você Se off Por favor Eu? Logo eu? É Exatamente Joguei a bomba Tá Os três jogos Três jogos Do Mega Drive Primeiro Já falei Golden Axe Golden Axe Para mim Era um negócio Incrível Quando eu joguei No Mega Para mim Ainda foi uma surpresa Que tinha fases A mais No fliperama Quando você chegava No Darth Vader No Darth Vader Você via Tinha o capacetinho Dele lá No trono E um monte De cobrinhas Do chão Você ia matando Os inimigos Quando você Derrotava todos Os inimigos As cobrinhas Iam andando Era bem Conan Porque tinha lá O deus cobra O Conan Vinha as cobrinhas E se juntava Levantava o capacete E aí ele se transformava No Darth Vader Pegava o Golden Axe Que estava na pedrinha E começava a batalha final No Mega Drive Quando você chega Nessa sala do trono Não é a sala do trono É a porta Para o castelo E aí você tem Todas duas fases a mais No Mega Drive Para mim aquilo Era Caraca Mano Tem duas fases a mais No Mega Drive Para mim aquilo Era disco de cabeça Sabe Chegando no Mega Drive Que é um console de mesa Você tem fases a mais Do que no fliperama É verdade O meu primeiro jogo É o 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 Como você falou O Atari Era fazer pontos A geração 8 bits Ainda tinha muito jogo De fazer pontos Mas já tinha jogos Com enredo Com história Eram mais simples Mas já tinham Alguns tinham muito mais história No final da geração 8 bits Mas quando chegou A geração 16 bits Mesmo que isso consolidou Vinha abertura Com desenhinho História E um monte de coisa E o Castelfluge Para mim foi um impacto Né Impacto monstro Né Com todas essas características Né E o terceiro Que para mim Esse Esse tem que ser citado De qualquer jeito Porque para mim É o ápice do ápice Da era 16 bits De jogos de RPG Que é a Phantasy Star 4 Sempre gostei muito Da série Phantasy Star Eu joguei Eu tinha o cartucho Do Phantasy Star 1 No Master System Mas o Phantasy Star 4 Ele veio com Sequências de cinematic Né As cinemáticas não Mas tinha momentos De conversa Quando começava a conversa Abria quadrinhos Janelinhas Como se fosse um quadrinho Cara E aquilo era muito legal Porque ia falando As falas Aí por exemplo Alguém se espantava Aí pá Aí apareceu o quadrinho E ia aparecendo Um quadrinho Em cima do outro Entendeu Fazendo tipo Um mosaico De quadros Da escena Como se você estivesse Lendo um Um HQ Entendeu E as cenas Eram cenas de surpresa Tem até uma cena Que um personagem Que um personagem Morre Não sei se posso Dar spoiler De Phantasy Star De jogo De 20 anos Mas tudo bem Tem uma cena Que um personagem Morre E aí Aparece o quadrinho Dela tomando Raio Assim E você Vai lendo Assim Caramba Ela tomou O raio Do Zill Cara E aí Meu cara Era muito Era muito Espanto Entendeu O momento Que você descobre Que o Esqueci o nome Do personagem Mas ele é o Lutz Ele é o Noah Do Phantasy Star O Lutz Ou Noah Depende Se é Versão brasileira Americana Que você vai Jogar Do Master System Então assim Era um jogo Muito completo Era gigante O jogo Tinha magias Combinadas Entendeu Você podia Juntar Duas Três Magias Se eles Calhassem De acertar Junto Se você Fizesse Uma macro Também Você podia Fazer Tipo Um solta Uma magia De vento Outro Uma magia De fogo Se eles Soltassem Os dois Juntos Saiam Um furacão De fogo Era muito Louro Aquilo Tudo Tinha magia Combinada Com quatro Heróis Juntos Tinha que Saber Qual era A sequência Porque a gente Não sabia As revistas Falavam pra A gente Mas Nossa Aquilo Era Aquilo Era o ápice Do ápice Nenhum jogo Nenhum jogo De RPG Da geração De 16-bit Chegou No nível Que pra mim Phantasy Star 4 Chegou É isso Você como Um amante Dos RPG Dá até vontade De voltar E jogar E é uma coisa Que eu ainda Pretendo fazer Recomendo Punks Pega uma versão PTBR Tem um monte Recomendo você Dar uma olhada Na história Do Phantasy Star 1 E 2 Porque o 4 Ele cai direto Na história Do Phantasy Star 1 E 2 Ele é mil anos Depois Do Phantasy Star 2 Você vai ver Um vídeo No Youtube Pra saber mais ou menos Eu não recomendo Jogar Phantasy Star 2 Porque o Phantasy Star 2 É um jogo Lento Parado E as dungeons São absurdamente Difíceis Entendeu Eu tenho que jogar Com save state Não recomendo Jogar Phantasy Star 2 É Oi? Muito arcaico O Phantasy Star 2 É O Phantasy Star 1 Do Master System Eu recomendo Eu acho um puta jogo Você pode jogar Aí 12 horas E você zera ele Entendeu 12 15 horas Aí você zera ele Pela primeira vez Né? Recomendo É um super jogo O do Master System Mas o 2 O Mega Drive Eu não recomendo O 3 Ele já vem Da ideia Do Phantasy Star E o Universe Depois que eles Saem Porque no 2 Acontece um bagulho lá Que eles tem que sair Do sistema solar Aí tem que sair fora E aí eles Viajam pelo universo Então esses Phantasy Star Online E etc É tudo É tudo povo De Parma Viajando pelo universo Procurando Uma terra nova Para chamar de lar Entendeu? Quase todas Dentro de uma nave espacial Que tem Vários Biomas Vários climas Para poder Manter as espécies Do seu sistema solar Dos seus planetas Vivas Então o Phantasy Star 3 Ele segue um outro caminho Ele não é Ele nem era para ser chamado Phantasy Star Se eu não me engano O Phantasy Star 4 Ele vem direto Do final do 2 Então vê rapidinho Um tutorial E joga o 4 Porque o 4 É um jogo Que vale super a pena Super a pena Beleza Beleza É eu devia ter dado A voz primeiro Ao nosso querido convidado Eu vou dar a voz Para ele então Agora Para a gente finalizar Fala aí Mano Black Falta de educação Dessas pessoas Fala aí Quais são os mais Deis favoritos O que é isso Pô Assim É Eu vou falar Dos três jogos Mas na verdade Assim Não Eles não são Os jogos Que Na verdade Eu vou dar Três recomendações Porque é muito fácil A gente falar De jogos Que a gente gosta Do Mega Drive Porque é meio Que unanimidade Você pegar e falar Porra Streets of Rage 2 Cara É animal Mas só que Todo mundo jogou Já Então Na verdade Vão ser dicas De jogos Os de Mega Drive Mas Menos conhecidos O primeiro É para o Seof Vai ser um para cada Provavelmente A minha dica Para o Rick Não vai adiantar muito Que ele deve conhecer também Mas beleza A primeira é um RPG Cara De Mega Drive Que chama Crusade of Santee Então procura esse RPG Você vai gostar Eu acho que não conheço Foi meio que uma resposta Da SEGA Para um Zelda-like Né Z-J-O Senti S-E-N-T-Y É um RPGzinho Bem bacana Gostoso de jogar Vale a pena E conferir Bem feito Gráficos bonitos Trilha sonora boa Também É Pro Punks Acho que pro Punks Eu sempre falo Alguma coisa Falo pro Punks Joga isso aqui Mas esse vai ficar Pra todo mundo Na real E é um dos Esse daqui É um dos meus favoritos De verdade Que é o Monster World 4 Cara Como eu amo esse jogo Esse daí Eu falei pro Punks Punks Joga esse jogo Que é sucesso Monster World 4 Pra mim É uma Riding Gen Porque Sempre falam muito Em Wonder Boy Por causa Da versão Que fizeram Meio que Que trouxeram Pro Brasil Aqui como um jogo Da Mônica Mônica no Castelo do Dragão Só que Só tinha Só tinha no Japão Esse jogo Que é Monster World 4 Eu gosto demais Esse jogo Então vale a pena Conferir Quem não jogou E Aí já é um que eu gosto Pra caramba De verdade Que é o Quackshot Quackshot Pra mim É completo Pra você ter uma ideia De quanto esse jogo É completo Eu joguei ele Ano passado Em live Cara Eu tive a mesma emoção Assim Não a mesma Mas uma emoção Muito próxima Do que eu senti Quando eu joguei Na época Aquele certo medo Principalmente Que eu sentia Na época Quando eu chegava Naquela parte Você pular Nas plataformas invisíveis Caramba Aquela tensão Um jogo De quando eu era criança Às vezes você fica Com aquela sensação Pô Eu senti medo Porque eu era criança Mas aí eu joguei Caramba Realmente dá uma tensão Porque você não sabe Onde você vai pisar E aí Eu lembro que eu morria Muito nessa parte Então Quackshot É um jogo Pra mim Atemporal Eles queriam Eles atingiram O objetivo Que eles queriam Que era fazer O Donald Ser um Indiana Jones E realmente tem isso Você foge De bola gigante Você pisa em plataforma Você passa por floresta Você entra em castelo Onde tem fantasma Cara É fantástico Quackshot Pra mim É um jogo Muito completo Sem contar Que Quackshot Ele tem aquele Ele é um jogo Assim Entre aspas Complexo Porque Pra nós Da nossa época Quando a gente jogou Ele por exemplo A gente Chegava no final Da fase E achava Que a fase acabou E não Você tinha que esperar Ficar ali Naquele Naquele Toco lá Naquela bandeirinha Você tinha que Entrar no menu E chamar O seu avião É Entendeu Cara Quando eu peguei Esse jogo A primeira vez Eu fiquei Totalmente perdido Eu falei Ué O jogo Tá bugado Tá travando Porque ele não Passa de tela Foi Desculpa Ele acaba Ele acaba O conceito De fase Né Isso É Exatamente Porque depois Você volta Lá É um conceito Metroidvania Você parar Pra pensar Você volta Na primeira fase Com um Desentupidor Que você consegue Subir E prosseguir Na fase E aí você Pega outro item E você volta No castelo Pra Pra você ver Como é um jogo Que tipo Ele é muito Completo A gente Às vezes Joga Joga E não para Pra pensar Em certas coisas Que foram além Da época dele Exato É realmente Já aproveita E já fala Os seus aí Henrique Manda ver O meu Ó Eu O primeiro Que eu até falo Que eu gostei Demais Foi o Shining Force O primeiro Shining Force Eu fiquei Vidrado nele Quando eu joguei A primeira vez Porque Quando eu vi Aquele grupo No começo Você tem ali O que Umas 5 6 pessoas Até quando Mano Tinha falado Também Que Quando entra Na batalha Aparece ali Uma animaçãozinha Dos personagens Um atacando O outro Eu achei Que o negócio Um mó barato E ele estimulava Eu a pensar A conseguir Levar o meu Esquadrão Espalhar Espalhar O que você está O que você está Falando É uma coisa Que a gente Hoje em dia É muito padrão A gente pensar O Tactic RPG Vai ter isso Que o pessoal Gosta de Fire Emblem Por exemplo Mas naquela época Não existia Esse foi Acho que foi o primeiro O O Shining Force É um precursor Do Tactic Games Assim Em nível Absurdo Entendeu O que você está Falando aí É Primeiro na cega Desculpa aí Era muito Muito legal Sabe E esse jogo Ele estimulava A você A pensar Eu ficava Quebrando Cabeça Porque O nosso Personagem Principal Ele não pode Morrer Entendeu Se ele morrer Ali na batalha Acabou A sua O seu jogo Acabou Você vai ter que Voltar do último save Então o que eu fazia Eu colocava O povo Fazia aquela estratégia De colocar o povo Na frente Para ir batendo Eu só pegava O principal Chegava A dar duas porradas Matava o cara Para ele ganhar XP E Depois que você Chegava no nível 10 Você trocava ideia Com o padrezinho Lá na Na igrejinha Da 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 cidade E ele conseguia Meio que promover O seu personagem Os personagens Então O Nosso personagem Principal Que era Cavaleiro E virava paladino A maguinha Lá se transformava Em sorcer E assim por diante Então você ficava Muito mais forte E esse jogo Me estimulou demais Ele era muito difícil Você tinha que ter Uma paciência Para jogar aquilo E quando eu joguei Eu joguei no próprio cartucho Então eu não tinha save state Então eu chegava na frente Morria Começava aquela batalha Tudo de novo E por ser um jogo E por ser um jogo tático Cada luta Era 40 minutos A última fase Demorou uma hora e meia Para poder passar Só assim Eita Eu lembro Eu lembro desse jogo Enorme Chega a cansar Mas é maravilhoso Sabe Tanto um quanto dois É maravilhoso Me marcou muito Esse jogo O outro Eu vou Eu vou É assim Entre Sou um pouquinho fora da curva Porque eu gosto muito Do Streets of Rage 2 Mas o primeiro Streets of Rage 1 Me marcou muito Por causa Quando eu peguei O meu meguinha Foi um dos primeiros jogos Que eu testei No Mega Drive Foi o Streets of Rage 1 E aquela música A música da primeira fase Do Streets of Rage 1 Me marcou muito Até hoje Eu acho que O Streets of Rage 2 Num contexto geral Ele é muito bom Mas a música do primeiro Ainda me marca mais Então o meu preferido Ainda é o Streets of Rage 1 Porque foi o primeiro Beat'n'em Porque eu joguei Num console Aquela música Eu ligava a televisão No último volume Minha mãe queria me matar De tanto que eu escutava Aquela musiquinha Aquelas vozes rocas Eu adorava E uma coisa assim Não sei se vocês já viram Streets of Rage 1 Do Sega CD Mas eu vi Tempos atrás A versão de Sega CD Eu não peguei ela Eu só vi Pelo YouTube mesmo Eu nem sabia que tinha Tem Streets of Rage 1 Tem pro Sega CD E eu vou ser bem sincero Que eu prefiro A versão de Mega Drive Porque eu me acostumei Tanto com aqueles gritos Roucos Na versão de Mega Drive Que quando eu escuto Os gritos nítidos Assim liso De CD Eu acho até esquisito Sabe Mas eu gosto muito Streets of Rage 1 Pra mim É o jogo Que eu mais gosto E por último O Shinobi O The Revenge of Shinobi Também Eu amo O The Revenge of Shinobi Por causa Demais Eu gosto muito dele Por causa das músicas Do Yuzu Koshiro E o jogo em si Só que eu gosto Da primeira versão Do Shinobi Do Revenge of Shinobi Porque as outras versões Que saíram depois Eles modificaram Alguns bosses Então Eu gosto da versão original Que foi a que eu tenho Foi a que eu tinha Na verdade No Six Pack Porque A gente enfrentava O Homem-Aranha Depois o Homem-Aranha A roupa do Batman Tinha um carinha lá Que ele Era todo musculoso Parecendo O Schwarzenegger Daqui a pouco Ele ficava verde Igual o Hulk E você ia batendo Mais ainda nele Daqui a pouco Ele explodia E ficava todo Robotizado Igual o Terminator Então era Tinha um monstro gigante Que era a cara Do Godzilla Sabe Uma barata Várias referências Várias referências Entendeu Era muito louco Então Eu gosto muito Do Shinobi 3 Eu demorei anos Para poder jogar O Shinobi 3 Acho ele maravilhoso Também 3 é uma obra De arte Uma obra de arte Aquela Aquela fase Que estamos No cavalo Isso é louco Nossa Os caras saem Do pipa Vem dando porrada Na gente É lindo Eu juro para vocês Que eu amo Shinobi 3 Eu demorei anos Para jogar ele Eu vi Eu tenho uma revista Aqui A NGM Número Número 10 Eu acho Que é de 92 93 Ela é até americana Foi um colega meu Que me deu ela Na época Quando eu era criança E eu tentava ler Porque eu não sabia Muito bem inglês Então eu lia O condicionário do lado E tinha Um detonado Do Shinobi 3 Eu ficava só assim Sonhando em pegar Esse cartucho Eu só fui pegar Muitos anos depois Mas mesmo assim Ainda o primeiro O primeiro não A versão de Mega Drive O Revenge of Shinobi Para mim Me marcou muito Por essas referências E pelas especiais Que a gente podia fazer E as fases também Que eram muito gostosas Sabe assim A música Tudo O Revenge of Shinobi Para mim Foi um marco E é o que fecha ali Esses três jogos Tem muitos outros Que eu gosto Até joguinho mais zoado Como o Dragon Ball Do Mega Drive Também Eu curto muito Mas esses três aí Me marcaram demais O Streets of Rage 1 Foi a confirmação Da paixão Pelo Mega Drive Que eu vi o Sonic 1 A primeira vez Eu vi o Sonic 1 E depois eu vi Um jogo chamado Zoo Alguma coisa assim Era um jogo Bem simples Esse daí eu já achei Meio 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 zoadinho Isso mesmo É Zoo E Não Não é esse jogo Não é esse jogo É outro jogo Enfim E aí Depois Um amigo comprou O Mega Drive E quando eu Fiquei na casa dele Pela segunda vez Eu vi o Streets of Rage Eu joguei Streets of Rage 1 E aí eu falei Caramba Você tá maluco Eu preciso ter O Mega Drive Preciso ter O Mega Drive Isso é louco É muito louco Sobre esses jogos Que o Rick citou Eu joguei O Shining Force CD Do Mega CD Cara É um jogão É delicioso De jogar Eu lembro que na época Eu não tive Um SEGA CD Mas eu joguei Nem emulador E o jogo É gostoso pra caramba Eu vi a versão Do Mega Drive Mas a versão Do SEGA CD É mais um jogo Que no caso A versão do SEGA CD É muito superior A do Mega Tanto em gráfico Quanto em áudio Em áudio Não tem nem o que dizer Mas o gráfico Eu acho que eu nunca vi Não faço ideia Como é que ele é O Shining Force CD É muito gostoso de jogar Acho que foi O único dessa série Que eu terminei E eu terminei ele na época O Jogão Vou deixar mais uma dica Pra você de jogo Só que esse é de SEGA CD Que é o Popful Mail Jogão Tem o 2 pro Super Nintendo Tem o 2 pro Super Nintendo Mas o do SEGA CD É lindo demais Não é mano É muito bom né É muito gostosinho esse jogo Eu vou escrever aqui no chat Achei já Popful Mail É bem legal Bom Pra finalizar aqui Os meus três Os meus é bem Café com leite mesmo Vai ser uns jogos que A maioria já conhece Também Mas não tem como Pra mim São os meus três favoritos Eu acho que Eu já vi o Pancara Jogar em live Em live Eu não cheguei a jogar ele não Não cheguei a jogar ele Ou então Foi você Black Jogou ele em live? Não Eu nunca joguei em live Cara eu vi o game É um bom jogo Você vai jogando Ele parece Ele parece Parece Wonder Boy Né Ou Monster Boy Tem uma pegada Meio Tem 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 uma pegada Parecida Então Meu primeiro Meu primeiro não Meu terceiro Meu terceiro favorito É o Cast of Illusion Que o Seof já falou Aí também né É um jogo que Ele marcou muito A minha infância Quando eu era bem novinho ali Na época do lançamento Do Mega Drive Na época que ele saiu Eu era muito viciado Em filme da Disney Tudo relacionado a Disney Mickey e tudo mais Quando eu joguei O Cast of Illusion Eu senti que tinha uma pegada Um pouco mais dark Assim em alguns Em alguns cenários né Principalmente o primeiro cenário Lá que você tá Uma coisa que tipo Eu nunca vou esquecer Você tá andando no cenário Tá tudo muito feliz e tal De repente A música muda o tom O cenário ele fica Num tom mais dark Assim E cara Sensacional Eu gostei muito Do Cast of Illusion Eu joguei bastante Ele na época Eu sabia até Uns códigos lá Eu lembro que tinha Uma parada de você Segurar pra um Eu não lembro exatamente Como é que era esse código Mas você segurava Pra uma posição Você passava do primeiro mundo Quando você saia Você conseguia ir Pro lado contrário Com o Mickey E você conseguia ir Direto pra última fase E eu adorava fazer Isso claro Depois que eu zerei o jogo Que eu finalizei ele Eu fui atrás dessas opções Mas é um jogo sensacional Nossa Adorei mesmo esse jogo É um jogo Que a Que no Mega Drive Mesmo assim Eu via E até eu via Na época Uns jogos de Super Nintendo Eu falava Mano Eu tô bem aqui No Megão Estou muito bem O segundo É um jogo Também que eu já falei Aqui já falei Do meu amor sobre ele É o Sonic 2 Sonic 2 Esse foi o primeiro Sonic Que eu conheci E até hoje É um jogo Que eu Nossa Amo de paixão Acho que a trilha sonora dele É uma das melhores trilhas sonoras Que tem no Mega também Claro que não se compara A expertise Do Yuzo Koshiro Pra fazer o E-City of RG 1 e 2 E tudo mais Também o Revenge of Shinobi Aquela abertura É maravilhosa Do Revenge of Shinobi Feito por ele Mas o Sonic 2 Foi um jogo Que eu joguei muito Até Eu acho que até Peguei o Mega Drive Eu voltei a pegar o Mega Drive Foi quando eu vi O Sonic 2 Na casa do Black Quando eu voltei A fazer essa coleção Que eu tenho agora Bem grande aqui De videogames Um dos primeiros Que eu peguei Foi o Mega Drive E o Sonic 2 Foi um estopim disso Que ele tem um Assim Um valor Nostálgico pra mim Que é muito grande Eu joguei bastante Ele Já zerei Ele Já joguei várias versões Mas por incrível que pareça A versão do Mega Drive Rodando no Mega Drive Japonês É algo que me traz O feeling Nostálgico Eu jogando ele No Mega Drive 3 Não me traz Porque o áudio Dos Mega Drive São diferentes Então o áudio Do Mega Drive 1 Jogando o Sonic 2 Pra mim é maravilhoso Sensacional E o meu jogo Favorito do Mega Drive Acho que alguns Aqui já sabem Também é um jogo Muito clichê Que já foi dito Aqui também Que é o Street Fighter 2 Que nem o Rick Gosta bastante Do 1 E eu concordo Plenamente com o Rick Que as músicas do 1 Eu também acho superiores Mas eu acho que Num pacote geral De música Gameplay Acho que eu não diria História Porque as histórias Também elas são Muito próximas Elas são muito básicas E tudo mais Mas a trilha sonora Eu prefiro O Street Fighter 1 Mas o Street Fighter 2 Pra mim Em quesito gameplay Eu achei sensacional O 1 Você tem o gameplay Dos personagens Que são um pouco Diferentes um do outro Um dá mais dano O outro é mais rápido O outro é mais balanceado E tal Já no 2 Eles colocaram 4 personagens Que você tem Que você joga Com a Blaze Com o Axel Com o Max E com O Skate E cada gameplay Deles é sensacional Acho que os mais próximos Ali são a Blaze E o Axel Mas o Max Ele é mais travadão Mas tem como Deixar ele mais rápido Você utilizando Os dois pra frente E tal E o Skate Já introduzi Um nome Na época Eu jogava O nome dele? Não O nome dele Depende da versão Depende da versão A versão que eu joguei É Skate É a versão que eu joguei É Skate Acho que eu nunca Joguei versão Com o nome Skate Só jogou Com o nome Sam Eu acho Nem sabia Que tinha diferença É então Então O Skate Ele tinha Uma jogabilidade Muito Bem mais fluida Assim que os outros personagens Claro Ele dava menos dano Também em alguns golpes Mas se você soubesse Combar bem ali Você também Conseguia tirar um dano Rápido Dos inimigos Se você soubesse A quantidade certinha De vida que o inimigo tinha Você já fazia Um combo certinho Então Eu acho que Em relação A dinâmica do jogo Assim Eu acho que ele Ganhou muito Em relação ao primeiro Que o primeiro Ele é assim Um jogo bem lento O 2 Eu não vou dizer Que ele é um jogo Muito rápido Mas o Skate Sim é um personagem Muito rápido E ele torna A mecânica do 2 Assim ser uma coisa Sensacional Eu paro por aí Eu paro por aí falando Só do Skate De 1 e 2 Porque sinceramente Aqui eu sei Que tem Quem gosta de Skate De 3 É um jogo Que até hoje Eu não consegui tragar Não desce na minha garganta Eu gosto Pra caralho Eu sei que você gosta Pra mim Eu tô até fazendo Cruz aqui Pra mim Agora Porque Esse jogo Eu não consigo Não consegue descer Pra mim O que o Yuzo Koshiro Fez no 1 E no 2 Ele reverteu E fez o 3 Em relação a som Gameplay Eu também não curto muito Mas a gente pode falar Isso num outro tópico Mas pra mim O E.C.T. De 2 É o jogo Definitivo Do Mega Drive Eu gosto muito Desse jogo É um jogo Que Já zerei ele Inúmeras vezes E se eu pegar ele Pra jogar agora Que eu vou me divertir Da mesma forma É uma coisa Absurda Pra mim Eu vou te falar Que quando saiu o 3 A gente nem mais ligava Pro 2 A galera Com que eu andava A gente só queria Jogar o 3 O 3 era muito louco O negócio De golpes De De power ups Eu achava muito legal Eu acho que só pecou Na Na trilha sonora Mas eu acho que é O fluxo natural Das coisas Na minha opinião A gente já tava saindo Daquela vibe De música Ause Dense A pegada Que tinha E a própria Se a gente for Parar pra pensar Musicalmente A gente muda muito Isso não é Não é exclusividade De ninguém E o Uso Koshiro Tava bebendo De outras fontes Já também Com certeza Então isso influenciou Muito na criação dele É que assim Eu sinceramente Eu também gosto Eu sinceramente Acho que a trilha sonora É uma bagunça Generalizada Não vou dizer Generalizada Porque tem Uma ou outra música Ali que eu acho Que são até bacanas Sabe Tem Tem umas músicas Que são bacanas Mas tem umas Que pra mim É que nem riscar A giz na lousa Sabe Machuca o meu ouvido Sinceramente É que a gente O impacto Ele é muito rápido Você pega A música da primeira fase Não é uma música ruim Mas ela é bem abaixo Das músicas do 1 e do 2 E aí vem a fase Da discoteca Que aí Aí Cara Aí pesa Então ficou a impressão Dessa música ruim Que é uma barulheira Maluta Mas o meu dislike Pro Station V3 Não é só por causa do som Assim Pessoalmente Eu não gosto Da gameplay dele também Eu sei que ele é Muito mais fluido Sim Isso eu não tenho o que dizer Ele é muito mais fluido Do que o 1 e o 2 Só que Eu não sinto impacto Nos golpes O personagem Ele tem um soco Tão rápido Que parece irreal Sabe Eu acho que o feeling Pra mim Pesa muito Esse feeling De você dar o golpe E você sentir o impacto Do inimigo Então aquele tempo Tipo Do recuo Que o inimigo Vai pra trás Toma o golpe Volta pra tentar Revidar em você O 3 Eu não sinto nada disso E é uma das coisas Que eu mais gosto Em Beaten Up É justamente Esse feeling Do impacto Você não tem impacto Tanto que Que nem vocês falaram Tem uns golpes Muito bons Tem um deles Que eu acho Muito bom Mas implementado De uma forma Que pra mim Foi muito errada Que no caso É o da Blaze Eu não lembro Quando ela tá segurando A espada Ou Ou a Ou a faca Que ela Ela dá um golpe Que ela vai girando O corpo dela Como se fosse papel Tá ligado Ela gira como se fosse papel Ela termina em pé Assim Pra mim Aquilo é muito irreal Pra mim Eu acho que eles Foram além Esse é o corpo normal Da Blaze Que ela faz um Hadouken na mão E Não Não é o Hadouken Que eu tô falando Não O que eu tô falando É o que ela gira O corpo dela Como se fosse Uma ginástica olímpica Uma ginasta olímpica E aí ela termina em pé Assim É uma parada Se eu não me engano Você coloca dois pra frente Você tem que tá segurando uma arma Não lembro qual que é Mas Eu acho muito Pra mim Foi muito além Sabe Eu lembro que ela dava Tipo um Roryuki com a Com a faca Com a faca Eu acho que é a espada Então Não, não, não Você não tá lembrando errado Estou falando de outro golpe Os golpes Era o Era o Axel Era o Axel Não Com a espada Ela dava um dash Com a espada Na frente dela Assim Tipo meio que atropelando Tá ligado Tipo uma corrida Assim Com a espada Acho que é quando você Pega um power up dela Que você fica Acho que num nível 2 Então Quando você Esses power ups Aí você Na real Você nem precisa Das 3 estrelas Se você fizer Tipo meio que Comandos parecidos Com os do Symphony of the Night Com o botão Y Você solta eles Que aí o Axel Tem aquele Aquela girada Que ele roda Meio que no chão Com o punho de fogo E termina com o Shoryuken E ela tem uma Que ela dá um mortal Pra trás E termina com uma rasteira Né E o que eu lembro São esses Né Entendi Bom Mas é isso Enfim É Enfim Enfim O meu primeiro é O Cast of Luz E o meu segundo É o Sonic 2 E o meu terceiro É o F-Shop Raid 2 Que é um jogo aí Que eu acho que Eu vou gostar Pro resto da minha vida Se eu não enjoei dele Até hoje Acho que eu não enjoo mais Bom Mas é isso galera A gente vai finalizar Aqui o podcast A gente falou bastante Sobre o Megão Passamos aí sobre O nascimento Desse console Né Com bastante conhecimento Aí Muito obrigado aí Por ter aceitado O nosso convite Mano Black É isso Eu até agradeço O maior bate-papo Da hora É sempre bom Conversar sobre Uma coisa que a gente Gosta bastante Fala pra gente aí Cara Onde é que a gente Encontra você Mano Black Então Eu escrevia Pra esses dois sites Que eu falei Dimensão 42 E o Indion Não escrevo mais Pra nenhum dos dois Mas você pode me encontrar Na Twitch Tô fazendo lives Com menos frequência Mas é É Black Underline Matéria Tem mais um A Aí no final Matéria A Na Twitch Então é só procurar lá Tem vários vídeos Né Na verdade Eu tô armazenando Minhas lives lá E tem jogos Que eu finalizei Tem jogos Que estão em andamento Então Tem Olha os vídeos lá Tem vários clipes lá Minha live é uma coisa Muito louca Então Quem conhece Quem me conhece Já sabe Que tem muita brincadeira Tem muitas vezes Fica violão Solta fogos No quarto Essas coisas É isso aí Cara Assusta a casa inteira Mata Quase mata a mãe Do coração Essas coisas Live do Black É assim É muito legal Mas o que não falta É a gameplay Tem zeramento Tem também A meta A meta É a lista Não caber mais Na descrição Do canal Da Twitch Lá Os caras falam Pô Divide duas partes Não quero Eu quero que ela desce Lá embaixo Essa lista Não vou dividir E é isso Tá certo Todo o Discord Lá também Com a galera O tempo todo Bacana Bacana Onde é que o pessoal Pode te achar também Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Cara No Twitter Atualmente Eu só tô usando Twitter Como rede social Eu sou novato No Twitter Então não tenho Muitos seguidores Se quiser puxar Um papo comigo Lá Pra mim tá de boa Eu Antes eu usava Muito Facebook Mas meio que Deu uma abandonada Do Facebook Total Facebook não é Uma rede social Que me traz Satisfação Mas Então é o Twitter Cara É Arroba Se off S-I-O-F-F-I Você me acha lá E Bate papo comigo Passe Show Bacana E você mano Rick Onde é que o pessoal Pode te encontrar Eu Eu tenho o Twitter Mas não sei mexer Naquele negócio Então Eu nem Com o Twitter Não sei mesmo Não entendo nada Daquilo ali Eu tenho o Instagram Que é Rick Dias Então é R-I-T-C-K Espaço I-A-Z-Z Ponto Facebook também Eu Mal entro Entendeu É mais pelo Instagram mesmo Que eu dou uma entrada aqui As duas ou três vezes por dia Pra postar alguma besteira lá Que você sabe muito bem Que eu só faço por causa É só isso que eu coloco Só Mas quem quiser adicionar lá Bater papo Estamos aí A gente sempre está conversando E sempre é bom ter Ter mais gente falando de videogame Porque Videogame é a melhor coisa boa Na vida É bom demais Bom galera Vocês podem me encontrar No Youtube No meu canal Pancada Plays Eu também faço lives na Twitch No caso no Youtube Eu foco mais em Monster Hunter Ultimamente eu ando um pouco parado No Youtube Por isso eu estou fazendo mais lives Na Twitch Que eu faço jogos variados Monster Hunter também Eu trago bastante jogo retrô Ultimamente Estou atualmente Jogando a série do Mega Man Zerei vários Mega Mans Só falta um do Super Nintendo Pra eu partir Para os Mega Mans clássicos Do Nintendinho E tomar aquela Bela daquela surra Né Mas Em outras redes sociais Eu também tenho como Pancada Plays Também no Instagram E também no Twitter Também estou lá como Pancada Plays Tenho também Uma minha página no Facebook Que ainda está ativa Que também Pancada Plays Que eu posto ali Sempre que eu vou fazer uma live Eu sempre posto nessa página E em outra página Mais focada em Monster Hunter Que é a Triforce Hunters Então é isso Galera Foi muito bacana Muito obrigado Mano Black Mais uma vez Que agradeço E me chamo pra mais coisa Tamo junto Isso aí O amor pelo Megão Aqui Vocês viram que é muito forte E lembrem-se Né Sega Dust Watch Nintendont Falou galera Valeu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL